Fala Sapiens, Rodrigo Roberto aqui, mais um episódio do Sapiens Cast e hoje eu tô muito empolgado porque nós vamos falar sobre várias coisas que eu tenho uma curiosidade que eu devo ter visto em vários filmes e tu vai tá aqui pra dizer, pra me deixar feliz se é real mesmo ou tu vai deixar triste falando que é tudo imagem, é tudo sonho aquilo que eu vejo e muita coisa que tem acontecido recente que eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho, mas muito obrigado quem tá aqui é o delegado Egídio Ferrari que é na verdade coordenador do Departamento de Investigação Criminal. Divisão de Investigação Criminal. Divisão, desculpa, comecei já fazendo cagada, foi mal. Muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui trocando essa ideia conosco. Obrigado, é um grande prazer, algo novo, realmente vamos bater um papo, vamos falar do que vocês quiserem saber e eu puder ajudar, a gente vai falar. Da hora, do que der pra nos passar de informação tá tudo certo. Isso, talvez que a gente não pode falar, mas tá tudo certo. Deixa eu começar te perguntando assim, cara, quem é o Egídio antes de virar policial? Assim, sempre foi uma coisa tua de moleque, de brincar de arminha e tal ou não? Não tem nada a ver? Não, não. Eu sou blumenauense, filho de caminhoneiro e dona de casa e porque eu lembro assim, não queria, não gostava nem muito de estudar, pra falar a verdade. E quando eu decidi que eu precisava fazer uma faculdade e eu conheci, na verdade, a faculdade de Direito, justamente por influência de um padrinho, padrinho de Cris, um amigo do meu pai, que era advogado. Então ele disse, gente, vem fazer Direito, eu sou advogado, depois tu trabalha comigo, enfim, né, pode me auxiliar no escritório. E eu queria fazer Educação Física. Aí ele falou, não, cara, não faz Educação Física, faz Direito. E aí ele me convenceu, né, me ajudando a pagar a faculdade. Que da hora. Ele disse, não, porra, vem aqui que pelo menos a metade da tua faculdade eu consigo pagar, eu vou pagar. E aí comecei a trabalhar, eu já tava trabalhando com ele no escritório de estagiário, desde os 15 anos, na verdade. E ali eu resolvi fazer faculdade. Não, então eu vou fazer a faculdade de Direito. Mas quando eu comecei a me interessar pelo curso de Direito antes, até mesmo de entrar na faculdade, aí eu fui atrás pra saber o que eu ia poder fazer depois de concluir a faculdade, né. E aí eu descobri que não era só advogado, né, com 15 anos, 16 anos. Aí descobri que podia fazer concurso público pra juiz, pra promotor de justiça e pra delegado de polícia. Aí eu falei, é isso que eu quero. Quero ser delegado de polícia. Tu lembra a decisão, assim? Lembro, lembro muito bem. Lembro muito bem, assim. E aí, pô, fui, fiz vestibular, passei. E no primeiro dia de aula, né, que a gente precisa... Professor, ó, todo mundo agora vai levantar, falar o nome completo e dizer pra que veio aqui. Tá fazendo o que aqui? E todos os colegas, né, a grande maioria advogados, aí um falou, pô, juiz, eu queria ser promotor, alguns. Aí eu tava lá atrás, quietinho. Daí chegou a minha vez, eu falei meu nome, disse, ó, vim aqui pra ser delegado de polícia. Se precisasse fazer geografia, eu ia cursar geografia. Aí todo mundo olhou pra trás, assim. Porra, maluco, né? Aí eu disse, não, quero ser delegado de polícia. E tô de olho em cada um, se fizer merda, eu vou pegar lá na frente. Já era um informante. E aí, pô, fiz a faculdade, eu tava no oitavo semestre, eu já comecei a fazer os concursos pra polícia. Fiz concurso no Paraná, não podia nem assumir, né? Mas, assim, justamente a título de aprender, né? Como funcionava uma prova, pô, ficar nervoso pra caramba. É aquele teu momento, né? Se tu ficar ruim, te dar uma dor de cabeça, tu não conseguir fazer a prova, tu joga anos de estudo fora. Então, isso tudo, comecei a fazer provas, comecei a realmente pesquisar sobre isso. Aí, passei em concurso do fórum antes, passei pra técnico judiciário e assumi, trabalhei aqui na comarca de Blumenau. Trabalhei, antes eu trabalhei em Ascurra, depois Gaspar. Mas a tua cabeça tava, não, delegado. Sempre estudando e fazendo concurso pra delegado. E dois anos depois de formado, eu me formei em 2006, em 2008 saiu o concurso pra delegado de polícia de Santa Catarina. Aí, fiz e fui aprovado. Como é que foi entrar no... Assim, porque tu não tinha experiência nessa área, certo? Então, assim, como é que é chegar no lugar lá? No dia que, sei lá, no primeiro dia de trabalho? Eu não tinha experiência e não conhecia ninguém que eu pudesse perguntar como é que seria. Então, pra ver, eu fiquei muito empolgado durante a faculdade que a gente tinha que fazer o estágio. Então, estágio, pô, tu vai lá assistir uma audiência no fórum, aí tu tem que ir na delegacia fazer um relatório sobre o inquérito policial. Pô, o dia que eu fui na delegacia, eu pensei, cara, vou chegar na delegacia, quero ver como é que funciona, como é que é ver o investigador, daqui a pouco já vejo um preso. E aí eu cheguei e aí me atendeu uma mulher super mal educada, assim. Aí o que que tu quer? Eu falei, eu sou estudante, eu queria fazer um relatório, só um minuto. Daí ela pegou, assim, uma pilha, jogou assim, ó, pode fazer. Aí eu, como assim? Ação, o senhor leia e o senhor faça o que o senhor precisa fazer. Não, mas não vou conhecer nada. Não, não, não dá tempo, meu querido, tem um monte de coisa para fazer aqui. E aí, pô, já foi a primeira decepção, né? E então não passei da frente ali, sabe, da entrada. E, enfim, fiz o relatório e depois, a primeira vez que eu entrei realmente numa delegacia de polícia, eu já estava fazendo a academia de polícia em Florianópolis, depois de aprovado, nomeado. A gente vai, faz lá entre seis e oito meses, dependendo do diretor que está lá. Ah, tem isso, tu passa, aí tu ainda tem toda uma preparação para exercer depois da função, é isso? Exato, a gente vai fazer a academia de polícia, né? A gente tem várias disciplinas práticas e teóricas, né? Por exemplo, como aprender a fazer a gestão de uma delegacia de polícia, como funciona, né? Quais são as carreiras e também a parte prática, né? A parte de tiro, né? A parte, toda a parte operacional, técnica, enfim, a gente fica lá alguns meses em semi-internato, digamos assim. Eu chegava de manhã cedo, saía de noite. Pô, e daí tu conhece uma galera, tu lembra, assim, de pontos, assim, que nesse treinamento, tu falou assim, puta, não fazia ideia disso, pô, isso... Ou coisas que fizeram uma puta diferença hoje em dia para ti, assim? É assim, ó, na verdade, eu não lembro muito, porque eu estava em êxtase, sabe? Eu cheguei no meu sonho, ó, desculpa, eu falo, eu arrepio, cara, porque até hoje, eu vou fazer 10 anos de carreira, né? E até hoje eu lembro, assim, aí eu não consigo ver os detalhes, porque se me perguntar qual foi teu primeiro flagrante na delegacia, eu não consigo lembrar. Sério? Já fiz isso, já fui lá olhar no sistema para tentar lembrar. Mas, assim, não marcou, porque parece que ao mesmo tempo que eu estava tão vislumbrado com aquilo tudo, foi muito natural, sabe? Eu entrei na delegação, sou delegado de polícia, agora tem um flagrante, não, é preso o artigo e tal, o crime é isso, aquilo, faz isso, tem fiança, não tem fiança, manda o presídio, parece que foi tudo muito natural, assim, sabe? Mas a academia de polícia é muito legal, isso é muito empolgante, porque, como eu disse, a gente quer fazer, né? Eu acredito que tu tens que fazer o que tu gosta, né? Se fosse por salário, eu continuava estudando e ia fazer para promotor de justiça, para juiz, enfim, que ganham mais do que um delegado de polícia. Mas não é, né? Eu não troco a minha profissão, realmente, porque não é só a parte financeira que vai contar, realmente é aquela satisfação de tu estar exercendo o que tu gosta, né? Então, na academia era muito legal, porque isso tudo era muito intenso. Então, eu conhecia, eu vou falar aqui assim, poxa, eu acompanhava os noticiários. Então, porra, noticiário de polícia eu queria assistir todos, né? E aí, então, eu assistia na TV os delegados, né? Dando entrevistas e tal. Porra, daí eu chego na academia, eu estou lá sentado, daí entra na... Vou dar um exemplo, né? Hoje, porra, amigão pessoal meu. Aí eu estou sentado, aí eu olho assim, caralho, porra, o delegado, delegado Cláudio Monteiro. Que tu via na TV. Porra, eu vi o cara, o cara é foda. E aí, o cara, e aí, tudo bem e tal, sabe? Que louco. Então, isso foi muito legal, assim, essa parte toda da gente conhecer as pessoas, né? Que a gente, que eu pelo menos já conhecia, porque eu pesquisava e ia atrás e tal. Era, teus ídolos, né? Tu chegou, tu viu... Exatamente. Tu almejava e daí tu chegou e aí tu disse, ó, cara, nós estamos igual aqui pra gente. Porque, assim, eu queria entrar na polícia pra fazer aquilo ali, né? E não entrar na polícia simplesmente pra dizer, botar uma carteira e uma arma, uma carteira no bolso e poder entrar na balada sem pagar e uma arma na cintura. Não era essa, né? Sim, tinha um propósito muito maior. Entendi. Então, foi muito legal, assim. Passou pra mim, passou rápido pra caramba. A gente tem uma diferença muito grande também, se tu for falar, a academia da polícia militar, né? Já tem o militarismo. Então, é diferente. A gente não tem aquela cobrança exaustiva, né? Porra, tem que ficar lá fazendo ordem unida no pátio, enfim. A gente vai lá pra estudar e pra exercer a profissão que a gente vai fazer depois. Diferente do militarismo, que o cara, porra, às vezes eles não podem nem sair final de semana, ficam lá fazendo outras atividades. Tem um objetivo por trás disso? Por existir essa diferença pela atuação? Então, tem o militarismo. Nós somos regidos, por exemplo, em hierarquia e disciplina, né? Mas o militar, não. O militar, se ele tiver com o boné desarrumado ou com o coturno sujo, o superior dele prende o cara. Conduz pro quartel deles e o cara fica preso lá. Agora tu vai ficar uma noite preso aqui. Se a gente entrar nessa questão, eu vou dizer que eu não concordo isso, enfim. Eu não vejo no resultado, né? O que justifique. Algo que justifique exatamente isso. Mas tem essa diferença, por exemplo, entre as carreiras civil e militar. É, eu entendo o objetivo de tu ensinar e exigir isso, talvez por um período até isso se justificar. Porque, é claro, o controle, a disciplina rege e forma a pessoa. Difícil. Eu não sei se depois, realmente, se causa algum impacto. A nossa estrutura, por exemplo, da polícia civil, depois que a gente está trabalhando, tu olha assim, pô, um de calça jeans, o outro de calça escura, um de tênis, o outro de uma bota tática. Não tem assim um padrão. Mas assim, a gente tem o propósito. E outra, às vezes a pessoa, porra, esse cara aí, ó, não vou falar nomes. Pô, esse cara aí todo tatuado, de toca e uma corrente grande no pescoço. E, pô, como é que esse cara é policial, sabe? Os meus policiais hoje, os melhores, trabalham de boné, de bermuda, sabe? Com viaturas descaracterizadas, porque a gente precisa disso. Existe um motivo por isso. É, a nossa atividade é essa, né? Tanto que a gente diz, ah, polícia civil você pode não ver, mas a gente está sempre presente. Então, pô, às vezes aquele carro que tu passa, que tu vê passando um carro assim no corredor de ônibus a milhão, sabe? Sem ligar um giroflexo, uma sirene, porque a gente não pode chamar atenção. Aí tu xinga, né? Porra, eu aqui no trânsito e o cara passando, bicho folgado. Às vezes é uma, duas viaturas nossas deslocando na cidade. E a ideia é essa, né? Quando o nosso cliente perceber que a polícia está ali, ele já era, né? Não há chance nenhuma pra ele tentar reagir nem nada disso. Eu fico pensando o quão complexo é a questão da mente, da saúde mental de ser policial. Seja civil ou militar, mas eu acho que do civil, assim, cara, como é que tu mantém a sanidade com o que tu vive durante o dia? Porra, deve ser um negócio muito tenso. Isso, mas a gente, como eu falei, tem uns caras que piram, tem um cara que entra na polícia, e você, meu Deus, isso não é pra mim, por quê? Então, não vive aquilo ali. Certo. Eu cheguei em um ponto com seis, sete anos de polícia, até seis ou sete anos, pelo menos até os sete anos de polícia, que eu não queria pegar férias. Louco. Sabe, pô, tem que pegar férias e tal. Cara, que férias, cara? Deixa eu trabalhar, sabe? É legal pra caramba. É claro que isso também não é bom. Eu comecei a sentir também esse efeito depois, né? Poxa, eu tenho filhos, eu preciso me dedicar à família também. Não vou mudar o mundo se eu trabalhar todo dia, 24 horas por dia. Mas quando a gente realmente gosta, é mais difícil, né? Disso atingir a gente de uma forma negativa, por exemplo. Sim. Então, cara, a gente tira de letra. E hoje eu coordeno uma unidade puramente investigativa. Nós não temos... Porque, assim, às vezes uma delegacia de polícia, ela tem que fazer ali diversas atribuições. Então, poxa, tem... Ó, furtaram a minha casa, eu já sei que foi o fulano, ou passou um cheque sem fundo, é um crime. Então vai fazer um inquérito disso. O inquérito disso é tomar dois, três depoimentos e mandar pro fórum pro cara responder. A nossa não. A nossa é assim, ó. Porra, mataram o cara. Porra, tem tráfico pra caramba, estão vendendo droga um monte no bairro. Então a gente... Por isso que eu digo, é puramente investigativo. É dessa forma que a gente vai atuar. Então eu só tenho policiais hoje trabalhando na minha equipe que pensam iguais a mim, né? Que são dessa forma. E isso flui de um jeito, assim, é muito natural, sabe? Já tem há quanto tempo? É algo mais recente? Porque, assim, não é algo que tu ouve muito sobre questão investigativa. Há quanto tempo existe já a divisão? A divisão, ela foi criada em 2011. E é recente. É recente. Sim, porque a grande sacada da polícia, digamos assim, é especializar. É o cara que investiga tráfico, ele só investiga tráfico. Ele não tem que investigar furto, homicídio, roubo. Por quê? Porque ele precisa conhecer. Ele tem que saber que aquele bairro, qual é aquela rua, onde é que vende. Eu ia te perguntar isso. Você tem que ter a mente do criminoso. Como é que funciona? É uma linha muito tênue. É? É uma linha muito tênue. Porque tu tem que ser malandro o suficiente para conseguir conversar com o cara. Até, às vezes, usar. E eu estou me segurando aqui, às vezes, para não usar uma expressão, alguma coisa. E saber, claro, qual é o teu limite. Onde tu pode avançar. Porque a gente lida, por exemplo, com informantes. Cara. Todos os dias. Porra, e quem é o informante? Não é o cara que frequenta a igreja. Exatamente. O informante vende droga também. O informante está lá no meio dos caras. E ele é que vem trazer a informação para a gente. E por que ele vem trazer a informação para a gente? Porque ele é um pão no cu, né, cara? Porra, ele traz os caras dele, bicho. Mas a gente... Justo. Ele quer ferrar alguém. É isso aí. Ele não vem. É isso mesmo. Porque ele acha bonito e quer que a sociedade... Do nada ele virou que mais linda. Ele vem porque ele quer ferrar com os caras lá. Talvez até tomar a boca do cara, né? É verdade. Prende ele para eu poder assumir. Mas depois a gente vai e prende o... Exatamente. Já conhece o cara daí, né? Mais fácil. Então, isso acontece muito. Então, assim... Hoje, na polícia de Blumenau, onde eu estou trabalhando, há quatro anos. Trabalhei quatro anos e meio em Gaspar antes e também um ano e meio em Curitibanos. Fora o período que passei em Florianópolis fazendo academia de polícia, né? Então, em Blumenau, hoje, nós temos realmente policiais que vivem isso. Sabe? Se dedicam. Cara, não é o salário. Às vezes a gente não sabe nem explicar. Pô, por que que tu passou a madrugada, cara? Tu não precisava. Tu não vai ganhar hora extra, sabe? Aí tu vai ganhar banco de horas, tu pode folgar. Tem policial ali que tem mil horas no banco de horas. E ele não pode folgar, porque eu não deixo. Se ele folgar, vai desfalcar. Então, assim... Aí, claro, vai da estrutura também. Que a gente poderia ter uma estrutura muito melhor. Além dela ser recente, 2011, pra mim, é algo muito recente. Eu, pra mim, deveria, talvez, existir há muito mais tempo. Mas, de novo, eu sou um imbecil. Tô aqui aprendendo. Se eu fizer alguma pergunta idiota, tu me fala. Mas, eu entendo que a parte investigativa, ela atua... Toda a escala policial, eu acho que ela é relevante, ela é extremamente importante. Mas, é que nem eu investir na educação num ponto pra prevenir os problemas lá na frente. Se vocês tiverem mais recursos pra atuar aqui, tu vai reduzir a atuação na ponta. Pros menores delitos, ou talvez menores causas. Faz sentido isso? Sim. Todo sentido. A gente... Quando pega um rapaz de 12, 13 anos... Pô, é triste ver ali, sabe? O cara já envolvido com tráfico de drogas. E aí, tu vai... Só que eu sempre disse, isso não é meu papel. Tô contando aqui, porque a gente fica sabendo. Não é meu papel ir atrás, porque isso faz o serviço social. Mas, tu pega um menino de 12 anos, aí tu... E já aconteceu uma menina de 12 anos, presa, com quase meio quilo de craque. E ela fazendo venda na rua mesmo, assim. Aí, chegamos na delegacia à noite, era meia-noite e pouco já. Aí, eu liguei. Dá um telefone aí da tua mãe. Ah, o telefone é tal. Aí, liguei. A mãe atendeu na terceira vez que eu liguei. Já de mau humor, eu me identifiquei. Ó, o delegado de polícia, tua filha tá aqui, assim, assim. A gente precisa, como ela é menor de idade, a gente precisa que você venha acompanhar. E aí, a mãe diz assim, ó. Porra, de novo? Sabe? Eu já desisti disso aí? Isso é um traste. Isso não vai dar nada na vida. Né? Então, aí tu começa a entender por que uma menina de 12 anos tá vendendo droga. Porque a mãe dela não tá nem aí pra ela. A mãe já desistiu. Aí, tu vai puxar a ficha da mãe. A mãe foi presa. A mãe, pô, se prostituiu. O Praia tá morto, sabe? Foi em confronto com a polícia ou dentro, né? De uma facção criminosa decretada pelos outros criminosos daquele bairro dele. Enfim, cara, é um emaranhado, assim, de coisas ruins. Caramba! O que eu tava falando da tua questão, assim, não da saúde mental. Deve ter momentos tensos. Porque o teu caso, do que eu tava falando, tu vive os dois mundos. E tu vive no limiar de um perigo enorme. Porque tu tá lá conversando com o informante. Tu tá lá entendendo aquele mundo. Tu tem que tomar cuidado. Deve ter momentos que tu deve ficar assim, porra. Olha o conflito desse mundo louco que eu vivo. E eu aqui no meio dessa faixa de Gaza tentando... Eu vou puxar só um pouquinho antes de 2011, por exemplo, como eu tava falando da criação das DICs, né? No estado inteiro. Então, o que que acontece? Aí cria e coloca um policiais. Aí o policial se aposenta, o outro policial pede pra ir pra cidade natal dele. Ou pede pra ir pra Floripa, que é lindo, ele quer surfar, né? Em balneário. Pô, daí termina. Aí a gente fica sem efetivo. Sabe? Ou seja, o trabalho diminui. Não dá pra fazer, né? Milagre também. Aí daqui a pouco vem um concurso. Aí pum, dá um gás de novo. E foi o que aconteceu em 2016. Eu tava em Gaspar, trabalhando quatro anos e meio lá. E deu um concurso novo. E aí eu pedi, porra, é meu tempo agora. Pô, eu vou conseguir montar uma equipe? Vim aqui, conversei, por exemplo, com o delegado regional. É, porra, deixa eu escolher minha equipe, montar uma equipe, porque tinha muito roubo, né? Em residência. Só pra fazer uma diferença, furto e roubo. Furto, tu não tá em casa. O cara vai lá, arromba a tua casa e leva tudo que tu tem. O roubo, tu tá em casa com a tua família, eles te amarram. Pô, como eu já peguei estupro pra tua filha no quarto do lado, com o cara amarrado, escutando. Em Blumenau. Caralho. Enfim. Então eu falei, pô, vamos criar uma divisão de repressão a roubos em Blumenau. Posso criar minha equipe? Pode. E aí eu vim pra Blumenau nessa janela, digamos, né? Então vieram policiais novos. A gente colocou nos plantões, nas outras delegacias, os novos. E aí eu peguei policiais já experientes que estavam desmotivados. Desculpa te interromper, mas eu tô curioso, assim. Eu vejo numa cena de um filme quando o cara fala assim, beleza, monta a tua equipe. Eu já imagino o cara da, tipo, a SWAT, assim. Tipo, tô olhando os currículos e selecionando, assim. Tu lembra, assim, de tu parar e selecionar? Ah, ó, já sei quem eu quero. Não, eu já sabia. Chegando no ambiente, assim, tá o cara lá, o mecânico lá, fazendo negócio. Tá só o egídio, assim, tipo, parado, assim, tipo, ó, tua vez, vamos lá. Tu lembra de selecionar essa galera? Sim, eu já sabia, né? Que moça. Eu já sabia, porra, eu sei que esses caras já, até porque eu tava trabalhando aqui em Gaspar. Legal. Então a gente tem muito contato trabalhando e morando em Blumenau. Mas. Então a gente já conhecia. E aí montamos e foi assim, porra, essa semana fez quatro anos, me mandaram ali até no WhatsApp, a notícia. E foi, assim, ó, no primeiro dia de trabalho meu em Blumenau. Eu ainda não, eu já tinha equipe, já tinha falado pra eles. Mas, assim, precisava o policial novo chegar lá na segunda delegacia na Itapava Norte pra liberar o cara pra vir pra minha equipe. Certo. E esse policial atrasou e não se apresentou. E aí tava eu e um só, que é o Rui. Eu e o Rui. Rui, o policial experiente, mais antigo. E aí o Rui veio, delegado, veio uma informação aí, que teve um roubo de um caminhão essa noite e tal, tal. Vamos atrás? Vamos, Rui. Aí ele... E a gente começou isso assim, quatro da tarde, a gente foi pra rua, pegou o guri e o guri veio pra delegacia com muita conversa, né, boa e com todas as garantias dele preservadas. Ele resolveu dizer, porra, abre o Google Maps aí que eu vou dizer pra vocês onde é que tá a carga. E era lá em Joinville. Então, assim, deu uma e meia da manhã e a gente tava em Joinville estourando um galpão. Primeiro dia de trabalho. Primeiro dia. Que louco. Primeiro dia. Aí a gente chegou lá, achou que era a nossa, a carga daqui. Cara, a gente precisou de quatro carretas pra tirar o material, porque era um centro de distribuição do crime. Para. Em Joinville, num galpão assim, sabe, eram várias cargas de várias partes do estado que haviam sido roubadas e estavam lá pra lá, eles iam realmente distribuindo com caminhão menores, né, conforme a demanda, conforme eles iam vendendo. E, porra, então a gente já chegou estourando assim, né. Mas quando tu chega num ponto desse, tu liga pros outros policiais da região pra... Avisei, avisei. Eu digo, ó, não pedi apoio, porque aí a gente conseguiu mais dois, fomos em quatro. Aí chegamos lá de madrugada, né, um galpão, pensei, ah, vai ter um ou dois talvez fazendo uma guarda ali, alguma coisa, um vigia deles, né. Mas naquele dia nem tinha também, o galpão tava fechado, a gente estourou. Olhou pela janela por cima, já viu que tinha coisa ruim lá dentro. E aí já estourou e deu tudo certo, não precisei chamar reforço. Eu avisei, né, é o tal da boa vizinhança, né, eu tô na área do cara. Liguei pro colega lá e falei, ó, tô aqui, precisa de apoio. Eu falei, deixa eu ver, se a gente chegar lá e o negócio for feio, eu vou te ligar pra gente, né, conseguir. Então, mas foi super tranquilo, então a gente chegou assim, como dizem, pô, botando os pés, né. Mesmo. Que louco. E aí, cara, e aí o que eu sempre digo, né, é tão simples fazer isso, é ter gente. Então hoje eu tenho 15, 16 policiais, né, na DIC pra investigar roubos, tráfico de drogas e homicídio. Basicamente, aí tem lavagem de dinheiro, tem organização criminosa, enfim, tudo que é mais de ruim, é a gente que tem que apurar. É a essência do que gera como consequência uma porrada de coisa ruim, mais ou menos. Exato, exato. Então eu tenho 15, e se eu tivesse 30? Será que o Blumenau não tava muito melhor? Será que a gente não conseguia passear mais tranquilo na rua? Enfim, né. É, e ainda assim seria, às vezes os 30, se a pessoa ainda questionar sobre isso, fala assim, tá, me dá 30 por um período que depois pode precisar de 5. Isso. Os 30 é pra fazer uma, sei lá, força tarefa e varrer a região. E faz muita diferença, sabe. E aí assim foi, realmente, pô, a gente criou uma divisão. Aí coloquei policiais só pra investigar os homicídios, policiais só pra investigar o tráfico de drogas e outros só pra investigar os roubos. Caiu num primeiro ano, assim, comparado o ano anterior com o primeiro ano que a gente tem, né. Aí tu faz toda aquela análise do que aconteceu, até pra vender teu peixe, né. Pode ser, tá vendo? Porra, apostaram na gente e deu certo, né. Foi uma queda de 84% nos roubos. Caralho. Em residência, sabe. E é isso que eu digo e posso provar, né. Então assim, porra, segurança pública não é gasto, gente. Segurança pública é investimento. Tu bota meia dúzia de cara numa cidade do tamanho de Blumenau que faz a diferença, né. Então nesse sentido que... Será que a população percebe isso? Porque esse é um dado relevante pra cacete. E assim, será que a população percebe? Eu sinto que não. Inclusive às vezes é capaz de político sequestrar esse dado pra usar a favor de um negócio que ele nem tem mérito. Não sei, eu tô chutando aqui pelo que é a experiência da política em muito caso. Eles falam na Câmara, na Assembleia, colocam lá, né, olha, depois que eu fui eleito, Blumenau melhorou e muito, né. O que que eu vou fazer? Mas nesse sentido a gente sempre tem, assim, é matemático o negócio, né. Se tu tem gente pra trabalhar, tu vai ser mais eficiente. Se tu não tem, tu vai ser menos eficiente. Eu conversando com o Daniel aqui no episódio que a gente gravou, foi bem louco porque, assim, ele falou muito sobre a época que ele iniciou, o quanto a tecnologia, o quanto, assim, o investimento, por mais que veio pouco, o quanto fez uma puta diferença na questão de perícia mesmo. E também ele comentou sobre essa sinergia que não existia antes, que era muito mais difícil, com a polícia. Tu vê essa diferença da tecnologia, essa diferença de usar, talvez, a parte da perícia também como tecido, um negócio, assim, que mudou muito? Foi fundamental e nessa época dos roubos, né, tinha muito roubo de veículo e roubo em residência. E às vezes eles roubavam a residência por causa do veículo, né, então o cara passava na frente, porra, era caminhonete. Porra, tem uma caminhonete boa ali, daquela que eu consigo já vender, né, porque eles têm, óbvio, o mercado deles. Então eles entravam na casa, já que entramos na casa, amarra todo mundo, pega o que tem de valor, às vezes tinha dinheiro, às vezes tinha arma, joias, enfim. Aí pegava, enchia a caminhonete e saía dali. E a gente começou um trabalho junto com a perícia, né, e não é porque é meu amigo, mas o Daniel é um grande profissional, um baita profissional. É daquele cara que faz a diferença também lá, né, na profissão dele. E aí o Daniel, o Egídio, pô, vamos começar, porque a tecnologia chegou, a gente tá com um banco de dados de impressões digitais, a gente tá com um banco de dados de DNA, tá começando agora. E então assim, Egídio, eu lembro dele me falar, cara, quando o cara faz um roubo ali e joga fora ou abandona o capacete, cara, vamos ver se tem um cabelo lá dentro pra gente pegar o DNA e botar no banco de dados. Eu olhava pra ele e... E agora deu resultado, cara. Louco, né? Sabe, isso faz quatro anos, sei lá, talvez um pouco menos, que ele já fazia isso e agora tá dando resultado. Porque aquele material foi pro banco genético e agora as pessoas estão sendo presas, aí é coletado o material genético, coloca lá no banco, pum, confrontou. E aí a gente começa a derrubar, que a gente diz assim, né, os crimes ocorredos lá atrás, que a gente não tinha autoria nenhuma. Então é muito legal e a gente começou com isso, né, na questão do material genético e também das impressões digitais. E aí foi muito bom, assim, foi muito bom, o resultado foi muito positivo. Eu fico, assim, o que que tu pode contar? Porque quando tu falou da tua equipe, das áreas, das divisões, eu fico pensando, cara, como é que a galera opera, assim, tipo, operar no sentido de como é que é uma investigação, como é que inicia algo, assim, tu pode comentar um pouco sobre isso, sou muito curioso. Não, tem, tem várias situações, né? Hoje em dia, falando em tecnologia, por exemplo, câmera de segurança. A gente não, pô, a gente não faz mais nada sem ser filmado, né? Sem passar despercebido aí, a gente não consegue mais. Então eu vou dar um exemplo de um caso esse ano, que foi o caso de maior repercussão. Em janeiro, início de fevereiro, um senhor aqui de Blumenau desapareceu, o senhor Luiz Carlos. Sumiu, ninguém teve notícia desse homem. Então fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. O que aconteceu? E aí, pô, pelo perfil dele, né, por tudo aquilo, eu já sabia que tinha um crime ali. A gente não chega pra família e fala, ó, cara, esquece, o homem tá morto. Não dá pra fazer isso. Mas a gente já começa a investigar como se fosse um homicídio. Você já tem um padrão de análise de coisas. Como se fosse um homicídio. A gente começou a investigar, sem falar pra família. Mas foi isso que a gente foi fazer. E, primeira questão, porra, tem câmera, não tem câmera? E a família até ajudou muito nesse caso. Ela falou, ó, o nosso vizinho aqui tem câmera. E a gente conseguiu as imagens, e que ninguém da família sabia, porque ele tava em casa sozinho com os pais, né, que já são mais velhos e tal. E os pais não viram ele saindo com alguém. Ele só disse, ó, preciso dar uma saidinha e já volto. E depois ligou pra casa, ó, fiquem tranquilos, eu vou demorar um pouquinho, mas eu já volto. Então a família tinha uma ali, que ele saiu de casa e ligou. E quando a gente olha a câmera de segurança do vizinho, que pegou a entrada da casa, a gente viu que chegou um outro carro, entrou na casa, e depois saíram os dois carros. O carro, né, dos criminosos ali, das pessoas. Vamos chamar de suspeitos. Sim. Ficar mais bonito. E o carro da vítima, né, do Luiz. E aí eu falei, e aí eu lembrei de uma investigação que foi feita da morte de uma juíza no Rio de Janeiro, que foi toda, foram mais de 40 quilômetros de acompanhamento de câmeras de segurança. E eu nunca tinha feito isso. Chamei o pessoal e falei, ó, eu quero isso. Se virem, vamos fazer... E eu junto, né? Então a gente fez assim, três equipes. Cara, ó, eu paro nesse comércio, e aí a outra viatura já para no outro, e tu para no outro e vão procurando imagem, vão procurando imagem. E a gente conseguiu dessa forma... Vocês traçaram a rota, daí... Pô, passou aqui, aí a gente faz, né, depois o relatório, né, com imagens e fotografias no relatório, e o vídeo depois, né, desse carro passou aqui. Então a gente soube para onde o carro foi. Quando o carro passou numa câmera de melhor resolução, né, porque essas câmeras também são uma bosta, geralmente é muito ruim. Aí a gente conseguiu pegar a placa do carro que entrou lá na casa. Pô, aí era uma placa quente, que a gente diz. Então, pô, que placa? Era um carro alugado. Aí liga para a locadora, era de Curitiba, e eles me passaram o cadastro de quem tinha alugado o carro. O cara não tinha nada a ver, mas tinha indicado um condutor. Esse condutor, não tinha passagem nenhuma por aqui, mas, pum, temos um suspeito. Aí eu fui na casa da família, e a família... Eu disse, tá, fui na casa dele, na verdade. Não, pô, tem chave do apartamento dele? Tem, eu quero ir lá. Aí fomos lá, não tinha nada revirado, tudo normal. Comecei a procurar. Aí tinha uma agenda, né, num dos quartos, uma ou duas agendas. Pô, posso olhar? Posso. Não tinha mandado, mas estava ali com os familiares da vítima, né, claro. Que eles ajudando em tudo. Aí comecei a folhear a agenda. Aí vi um nome e um número de telefone. Aí, então eu disse... Eu lembro até o nome, era Eliane. Aí eu falei, quem é Eliane? Ninguém sabia. Aí esse senhor, ele tinha uma namorada agora, assim, há alguns meses. Aí ela ficou meio assim, eu percebi que tinha alguma coisa. Eu chamei ela de lado, porque ela não queria falar na frente da filha. Ah, entendi. Ah, essa Eliane aí é uma garota de programa, que o Luiz conheceu há algum tempo. Mas que eu lembro, assim, não era de fazer programa, ele ajudava ela. Ele sempre dizia, ah, ajudava a família, é muito pobre, não sei o quê, tal, tal, tal. Pô, beleza. E aí depois, quando a gente foi fazer uma... Aí eu peguei, então, ela... Pô, algo estranho ali, né, que ele nunca falou. Pô, mais detalhes, a família não sabia. E quando eu peço, por exemplo, pego aquele meu suspeito lá, identificado, e a gente, por exemplo, pega o número de telefone dela, e pô, vamos pedir uma listagem, pra que ela ligou? Porra, ela ligou pra aquele cara. Entendeu? Aí, assim, bum, dois suspeitos. Fechou, a gente já tem autoria. Do que a gente não sabe, né? O homem pode estar, sei lá, sequestrado, né? A gente não sabia se estava vivo ou morto. Então, assim, começou. Por exemplo, uma investigação, estudo no primeiro dia, né? No primeiro dia, já. Então, assim, começou. A gente passou 15 dias atrás dele, até que a gente conseguiu ter mais informações. Aí eu pedi algumas medidas judiciais, que daí é aquela cerejinha assim, eu não vou contar, né? Óbvio. Mas aí a gente pediu mais algumas informações, e no vigésimo primeiro dia, a gente prendeu o cara. Ele tinha fugido pro... E fugido mesmo, né? Porque ele matou o Luiz. Ele tinha fugido pro Rio Grande do Sul, pro interior, e estava planejando ir pro Uruguai. Pra isso, ele tirou uma certidão de nascimento falsa num cartório, lá, nessa cidade do Rio Grande do Sul. Isso eu fico louco, como os caras conseguem fazer essas coisas. A gente descobriu isso, e começou a monitorar a casa da irmã dele em Blumenau. Então, ele colocou os pés em Blumenau, a gente prendeu ele. Caramba! Levamos pra delegacia. Só que assim, nós prendemos um cara, autor de um sequestro, talvez, né? Porque a gente viu que ele tirou a vítima dele de casa. Sim, não tinha corpo, nada. Mas e aí? E aí, Cassio, não tem... O legal da nossa profissão é isso, assim, não tem uma receita, né? Não. Se tu falar isso, ele vai responder aquilo. Se tu apertar, se tu der um pau nele, ele vai contar. Não existe isso. Então, um cara daquele, extremamente frio, e depois a gente ficou sabendo que ele já tinha vários homicídios em outros estados. Tipo, ele era matador mesmo, assim. Caralho! E foi contratado pra matar o cara. Pela garota de programa. E, porra, mas três minutos de conversa, ele falou, ah, vou falar então. E aí, ele falou, não, matei mesmo, assim, assim, assim. Só que inventou uma história que daí seria a defesa, a justificativa, não defesa. Ah, ele contou já só. E, porra, vou mostrar pra vocês onde tá o corpo. Se não fosse ele, talvez a gente não teria encontrado até hoje onde tava o corpo do seu Luiz. Já há 21 dias, né, dentro de um mato no interior, ali, quase em Pomerode, já. Caraca! Mas tudo começou na imagem de segurança. Sim. Naquela primeira imagem. Eu acho muito louco o que tu tava falando. Existe, talvez, o treinamento, mas talvez tem algo que é uma aptidão do, sei lá, de alguém que trabalha com a área de investigação. A tua mente pra analisar o cenário, sei lá, quando tu entra num ambiente, quando tu falou, porra, tu viu a agenda, tu viu isso. Tem um treinamento e, fora isso, tem um instinto de calcular? Tem, a gente aprende muito, né, não vou falar de mim, mas vou falar dos policiais. Então, é aquilo que eu disse lá no início, né, hoje tem policiais trabalhando comigo que são esses caras, né, então, alguma coisa ele é melhor que o outro, por isso que o outro não tá trabalhando comigo. O outro, ele chega na casa e olha assim e não vê nada, né, e o que trabalha comigo ele chega. Cara, esse ano teve um homicídio, pra te ter uma ideia, ele foi atender o local de crime, a gente foi lá, de um taxista, e aí ele escutou a vizinha falando alto no telefone, esse meu policial, perito lá, o Daniel lá fazendo a perícia no corpo, batendo foto e vendo o ângulo e tal, aí ele foi no muro e ficou escutando, é, não, ele saiu hoje aqui, se despediu de manhã cedo, disse que fez uma grande merda na vida dele e que tinha que ir embora. Ele falou, porra, matar o cara hoje? Ele falou, o vizinho? Sabe? Que louco! E, tipo, três semanas depois a gente tava com o vizinho preso. Cara, mas... Sabe, a gente conseguiu ir atrás, descobriu que realmente o vizinho tinha matado o cara. Então, mas é isso que eu digo, a mente do cara de pensar, de analisar o ambiente, eu fico pensando o modo de... Sim. Eu queria entender o jeito que tu vê o ambiente quando tu entra, claro, não consegue, por mais que tu explique assim, falar, cara, isso aqui pode ser uma arma, isso aqui pode ser isso, se eu precisar minha rota de fuga é essa, se der merda é isso aqui. É, e principalmente assim, as visões vão se complementando, por isso que a gente sempre faz reuniões, nós estamos numa investigação complexa dessa, então eu chamo eles pra minha sala, eu entro na sala deles, pego um quadro, cara, escreve aí o que que tu já fez, o que que tu já levantou, o que que tu já viu. Aí nós tínhamos um outro homicídio, por exemplo, duplo homicídio, mataram mãe e filha no Tribes, já um ano de investigação e não avançou em nada, até que pela enésima vez eu falei, assiste as imagens de novo, meu delegado, mas é de longe essas imagens, né? E a gente não consegue ver. E aí um outro policial que não tinha assistido tantas vezes, porra, mas eu não vi esse guri saindo dessa rua, que era mais ou menos no horário do crime, o guri diferente saiu, não dava pra ver quem era, mas dava pra ver que ele vestia lá uma bermuda e uma camiseta branca, com uma estampa mais ou menos. e, porra, aí tinha uma denúncia de um rapaz, que não tinha nada a ver o guri, não tinha passagem nenhuma, quando ele foi olhar o Facebook do cara, a foto de perfil era com a mesma roupa, ele falou, caralho, é o cara, e ele tinha sumido, ele nunca mais apareceu depois daquele dia, né? Era o autor do crime, a gente tinha os cair em lajes, né? Cara, a rede social deve ser um bom buffet pra vocês, né? Eu vou entrar muito assim nessa aí, mas é bem legal. É bem legal. Não, é tudo certo, entendi. Que massa. Cara, tu lembra, assim, de um caso que foi o mais, assim, tenso pra ti? Que tu possa falar, assim, que foi um que falou, puta, ou foi um aprendizado gigante, ou que te deu um medo fodido, assim? É aquele caso que eu agradeço por ter participado, porque foi, cara, o aprendizado da minha vida, e rezo pra nunca mais ter que participar. Que foi um sequestro. Um sequestro de um menino de nove anos em Ilhota. Eu trabalhava em Gaspar, e me ligaram, eu tinha acabado de chegar em casa de Gaspar, moro aqui em Blumenau, aí tocou o telefone, disse, ó, delegado, deu um sequestro aqui e tal, e a família já tá ligando pra mim. O outro delegado, o delegado Paulo Queires, que hoje é secretário de Segurança Pública, trabalhamos os dois em Gaspar, e a família conhecia ele, então ligou pra ele, ele já me ligou, e eu fui pra casa da família, enfim. Aí cheguei lá, o que que aconteceu? O menino sumiu, tava no campinho de futebol com o pai, com um patinete, nove anos, aí o pai foi pagar a conta ali da patota de futebol, né, do bar, que ele ficou lá, tomou uma cerveja, e o menino, em Ilhota, saiu com o patinete, o pai vendo, e pagando aqui, o menino quebrou a esquina aqui, virou a esquina, aí o pai pagou e foi, e foi pra casa. Chegou em casa, ó, menino, não tá contigo? Não, não veio, ele saiu antes de mim, não tá em casa, faz isso toda semana, né, mora ali do lado, porra, aí os dois saíram de casa pra fazer o trajeto e encontrar o patinete, caído do lado do muro, assim, né, de um terreno, e porra, daí bateu o desespero, o patinete tá ali, o rapaz, o menino não apareceu, e logo depois, alguns minutos depois, aí toca o telefone do avô, né, que morava ali perto também, eles são comerciantes, tem lojas de, 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 biquínis ali em Ilhota, aí toca o telefone do avô, aí um cara só se identificou, ó, já chamou o avô pelo nome, disse, ó, seguinte, nós estamos com o Ângelo, a gente quer 500 mil reais, né, como resgate, arranja o dinheiro. Eu acho que pro pai é até um alívio receber a ligação, porque até tu não sabe. Pelo menos tá ali, aham. Então, ó, a gente quer o, enfim, né, queremos o dinheiro, não envolve polícia, nada disso, aquela história de sempre, né. E, porra, me ligaram, eu fui o primeiro a chegar, todas as medidas eu tomei, e aí é que tá, assim, ó, um negócio que eu não sei explicar, isso eu não, eu aprendi alguma coisa lá na academia de polícia, mas eu não sei se eu aprendi aquilo que eu fiz, e liguei, porque nós temos uma divisão anti-sequestro em Florianópolis, então liguei pro delegado Anselmo, que é amigo pessoal, Anselmo, assim, 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 pô, já teve pedido de resgate, já, então é sequestro, tem que tratar assim, tô indo pra aí, ele chegou três e pouco da manhã aqui, ele, ó, tem que fazer isso, isso tem que fazer, já fiz, tem que fazer isso, já fiz, não, e agora nós, já fiz, ele, porra, por que que tu me ligou? Me chamou pra quê então, porra? Aí eu disse, não, já fiz, cara, por quê? Eu sou amigo do juiz, eu sou amigo do promotor, a gente já se conhece aqui da comarca, então eles já deferiram tudo que eu pedi, ele, porra, já avançamos. Enfim, foram cinco dias, cada viatura nossa, cada policial mais ou menos envolvido em 10, 12 policiais trabalhando só nisso, cada viatura fez no mínimo, fazia assim, mil quilômetros por dia, né, a gente, aí começa a mapear toda a investigação, que é aquilo que eu não vou contar, e aí a gente descobriu, pô, tá na área de Barra Velha, né, primeiro, então o cara rodava, por que tu não pode rodar só com o mesmo carro, a gente andou de bicicleta de madrugada, sabe, pra não levantar, porque, porra, não tava passando carro nenhum, pra ficar passando um carro lá, os caras vão se ligar. Andou de bicicleta, enfim, a gente fez todo um serviço que identificamos, né, os dois principais, que era um casal, que era pra ser os sequestradores, identificamos, e não tínhamos ainda o cativeiro. Ah, entendi. No quinto dia a gente consegue localizar o cara andando em Barra Velha. sequestramos o cara, né, dois policiais nossos, da DEIC, inclusive. Passa o carro, joga o cara dentro. Um é um mexicano, que foi lutador de MMA, então não precisa explicar muito, né, simplesmente pegou o cara e jogou dentro do carro. E tinha uma velhinha regando as plantas, assim, aí foi na frente da casa dela, né, dela, que que é isso? Quem são vocês? Eu vou ligar pra polícia. Não, senhora, tá tudo certo, não liga pra polícia e tal. Ligou pra polícia, o PPT atrás deles, era uma viatura na frente. É, porque ao mesmo tempo vocês não podiam falar que vocês eram polícia pra... Porque quem trabalha na investigação é a polícia civil. Claro. Né, não é que a gente não confia, mas a gente não pode ficar abrindo o que a gente tem, o que a gente tá fazendo, né. Sim. Enfim, e aí, nesse momento que a gente pegou, que ele falou, não, porra, vou levar vocês. Ligaram pra família do sequestrador, pediram 500 mil, ó, pra pagar o resgate. E aí ele falou, não, a gente leva, tá ali em penha, tal, assim, assim. E aí ele já falou, não, na casa tem um casal, os dois estão armados, são os caras que fazem ali a guarda, né, do imóvel e tal. E aí a gente reuniu a equipe no atrás ali do cartódromo do Beto Carreiro, sabe, ó, vem todo mundo pra cá, aí saiu todo mundo que nem uns loucos, aí reunimos, decidimos o que fazer, ó, a equipe tal entra, a outra dá a volta, e o seguinte, é entrar louco porque não pode dar tempo dos caras fazerem alguma coisa contra o menino, né. E, pô, foi muito rápido, aí a gente entrou, arrombou a residência, deu um confronto ali no início já, então o casal que tava cuidando, cuidando, né, tava mantendo o menino em cárcere privado, foi morto, aí a gente subiu, aí minha equipe subiu, e aí o menino tava em cima, num quarto, estouramos a porta, ele tava lá, assustado pra caramba, né, porra, tio, o que que é isso, o que que aconteceu, tal, tal, tal. Aí, cara, aí são essas coisas que, mais uma que eu não consigo explicar, porque isso me perguntaram depois, de onde é que tu tirou isso, porque eu guri assim, tio, o que que aconteceu, tem tiro, né, barulhei, porra, foi tiro pra caralho lá embaixo, né, no andar de baixo onde ele tava, aí eu falei assim, ó, aí chamei ele pelo nome, né, disse, ó, o seguinte, nós viemos te buscar, tua família tá te esperando, tá todo mundo com saudade, e são fogos, já tão soltando foguete, só te esperando. Aí ele, meu tio, que legal, ah, que da hora, e aí a gente colou, aí o ancião pegou ele no colo, eu coloquei um lençol por cima dele, porque a gente passou por cima dos dois, né, num andar de baixo ali, os dois mortos ali, e aí levamos pra fora, ele tava com o uniforme, sem trocar de roupa, sem tomar banho, mais de, uns 5 dias ali, aí eu dei uma camiseta minha e um boné, e a gente levou ele pra casa dele, cara, tem um vídeo no YouTube que foi compartilhado aí, pô, até pro, o cara hoje é senador, assim, ele que recebeu no WhatsApp o vídeo que eu gravei, recebeu, porque no final, óbvio, né, eu pego o celular e me filmo, né, quem vai dizer que eu não tava lá. Aí o cara, né, enfim, publicou no YouTube e tal, e foi muito, muito legal, assim, tu chegar, tu levar um pai e uma mãe, tu ver o vídeo é de chorar, cara, porque, né, o pai e a mãe, os caras vêm correndo, pegam o menino no colo e tal, e brigado, e te abraça, cara, sabe, e porra, trouxeram o nosso filho pra casa, eu sou pai, né, e o meu filho era praticamente da mesma idade, assim, dele e tal, então esse é o caso que eu acho que vou falar pra sempre quando me perguntarem, né, qual o caso que mais marcou, o que mais aconteceu, porque foi, pra nós deu tudo certo, né, como poderia dar tudo errado, de manhã tomando café eu e o Anselmo, aí ele olhou pra mim, ah, e nós tínhamos uma era de história, assim, na Polícia Civil de Santa Catarina, de sequestros 100% resolvidos, e era o primeiro sequestro que o Anselmo tava trabalhando, que ele tinha assumido a divisão de antos sequestros, porque antes era o delegado Renatão, que é um ícone, o cara conhecido pelos mais antigos, trabalhou em Blumenau, inclusive, então o Renatão tinha resolvido tudo sempre, aí o Anselmo olhou pra mim, o Anselmo olhou viu na teoria, a gente colocou na prática e viu, isso deu certo, e depois ligou pro professor, porra, tu não sabe nada mesmo, cara, porque aquilo que tu mandou fazer, deu tudo errado, deu tudo errado, mas alguma, duas vezes, tu falou de duas coisas que tu fez a coisa certa, que tu nem lembra, mas às vezes no teu subconsciente, ou o que tu aprendeu quando a gente chegou, quando a gente chegou lá na casa, na rua, tinha 200 pessoas na rua, a gente entra com as viaturas, com sirene ligada, e tira o menino do carro, os pais vêm, todo mundo começou a soltar fogos, cara, o guri olhou pra mim, vem o que o tio falou, né, sabe, a sacada assim, então aí depois, cara, de onde é que tu tirou isso, eu falei, não sei, eu na hora falei pro menino de 9 anos, pra não assustar, matamos dois ali, agora você não pode ver, né, o cara ouve os fogos assim, fica feliz com o menino, daí só olha pro outro policial e fala, ó, chegou droga, vamos ter que invadir o morro lá, ó, tu tem, né, sei lá, traumatizar menos, ou pelo menos diminuir, né, o trauma de uma criança de 9 anos. Quando tu falou que vocês pegaram o cara lá, um dos sequestradores, e sequestraram ele, tu já olha assim, na hora de interrogar essa galera, tu consegue já olhando, já saber assim, ó, esse cara vai contar, esse aí vai ser foda, ou é realmente, é uma... Não, não, não. Tu vai sentindo conforme tu vai conversando com o cara. Às vezes a gente levanta todo o perfil da pessoa, né, então tu vai lá, porra, agora isso vai contar, aí tu vai, o cara se fecha, não fala nada. Outros, não, porra, esse cara é quente, já matou um monte, é líder de facção criminosa, tal, chega, é uma menina, sabe, tu fala alto, ele já treme, e fala até o que nós não perguntamos, né, que também acontece bastante. Então, sim, cara, e aí é um jogo, né, o interrogatório é muito legal, principalmente por isso, porque é um jogo... Que louco! De, principalmente, de raciocínio rápido, né, eu já fiz no interrogatório que, pô, a gente já tinha feito o interrogatório, claro, aquele informal, tu conversa com o cara, o cara fechado, fechado, aí liga a câmera, hoje é tudo assim, né, liga a câmera, vamos fazer o interrogatório filmado, aí 20 minutos, o cara negando, 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 e tinha um histórico que a vítima era homossexual. E o cara dizendo assim, não, porque eu sou homem, eu vim lá da Paraíba, eu tenho filho, tal, 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 então eu, porra, peguei esse perfil, o cara é o machão. Aí terminou, desligou, aí eu falei assim, ó, já sei o que aconteceu. Aí o Gris, o quê? Não tinha mandado pra ele nada, né? Eu falei, ó, já sei o que aconteceu. O Gris quis te comer, né? Aí ele... Na hora mudou. Claro, cara, claro, ou ele quis te dar. Porra, como é tu, cara? É um cara macho, porra, pai de família, isso é um absurdo. E aí tu matou o cara, né? Aí ele começa, sabe? Tu percebe sinais de que... Aí eu falei pra ele, eu jamais ia admitir um cara mexer comigo. Pronto. Tá doido, cara. Aí ele, opa, o delegado também é machão. Aham. Sabe? E aí, cara, cinco minutos, ele, não, tá bom, então eu vou falar a verdade. Matei mesmo, e foi isso aí. Que louco. Eu fui lá, tava tomando cerveja com o cara, aí o cara diz que vai tomar um banho, sai pelado em cima de mim e vem, sabe, me fazendo problema. Por que que é isso, cara? Tal. Eu peguei a confissão dele, que era só o que eu queria. Claro, é a história com a justificativa dele. E nada justifica a morte de outra pessoa. Claro. Você não esteja em legítima defesa, algo nesse sentido. Então, ele contou a historinha que ele queria, mas disse que matou, né? E aí eu falei pro, depois no processo, a gente coloca a história que, não é que a gente quer, a história que a gente viu, por perícia. Então, ele disse, não, aí eu, pô, a gente entrou em luta corporal, eu peguei uma faca e matei o cara. Aí eu falei, pô, legal, 13 facadas, cara. Tu tava com raiva dele, né? Não, mas é que na hora da briga, pô, tu usou duas facas, cara. Porra. Aí ele, porra, esse cara tá sabendo demais, né? Então, tu teve tempo pra usar uma segunda faca, né? Pra ir lá pegar, porra. Uma faca, inclusive, ficou quebrada no pescoço dele, tu pegou a segunda. Aí, ou seja... É que ele abriu uma brecha que dali tu conseguiu. Aí tu vai desconstruindo, aí com o trabalho pericial, né? E de local, enfim, de tudo. Então, ele disse, ó, tá aí, ó, matou, acabou de falar, tá filmado, vai pro jurado, ninguém vai votar dizendo que o cara é inocente. E eu vou contar realmente o que aconteceu, aí pelas provas periciais, né? E que realmente dizem o que aconteceu e não é uma historinha que ele quer contar. Caralho, que louco. Eu li faz muito tempo, teve um livro que eu li que era de um cara, mas é coisa focada em comercial, mas ele era um interrogador, um responsável da divisão de sequestros do FBI, lá, um Chris Voss. Daí ele falava, eu lembro de um termo ou outro que foi exatamente o que tu fez, que ele falava que era ancoragem e espelhamento e não sei o quê, porque tu pegou a ideia do cara e depois tu espelhou a situação e ele sentiu a vontade pra contar e tal. Que doido isso. Isso, isso a gente faz e meio que de uma forma automática. É? Vira automático pra ti. Não vou usar os termos, né, corretos, científicos que o cara inventou pra dizer o que é aquilo ali, mas eu fiz exatamente o que é aquilo ali. É bem isso, quando tu falou eu lembrei, cara, eu lembro de ter lido essa porra, ele chamou disso aqui, mas era exatamente a mesma coisa, assim. É isso aí. E isso vai trazendo essa experiência do dia a dia, né? Tu me perguntasse antes, por exemplo, também da questão da saúde mental. Então, tu vê, eu sonhei em ser delegado de polícia, sempre. Queria ser policial, queria chutar porta, queria entrar na casa dos outros pra prender o cara que tá errado. E, pô, aí tô trabalhando aqui em Blumenau um tempo e de repente me convidam pra um cargo administrativo. Porra, com nove anos de... oito anos de... não, eu não tinha nem oito ainda. Sete anos de pouco, agora tu vai ser delegado regional de polícia. Tu vai mandar em vinte e poucos delegados e em treze municípios. Onze, treze municípios. Cara, vieram pra ti como tu vai subir na vida, como se fosse essa a visão dos caras. Aí eu falei, porra, mas tem delegados mais antigos, né, cara? Como é que vocês vão me colocar ali e tal? Não, 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 tem que ser, cara. Pô, porque tu é o cara, sabe? Tu agiliza, os policiais gostam de ti, tu monta as melhores equipes e tal. Então, tu é o cara pra botar ordem em tudo. Pô, legal. Horrível. Um ano e dois meses eu aguentei. Minha saúde mental foi a zero. Tudo que eu não passei enquanto eu tava lá na atividade fim, eu passei ali. Cara, não sei explicar, me deu até crise de ansiedade. Pelo administrativo, pela... Um negócio que não é a minha praia. Sabe o negócio de administrar a gestão de pessoas que é horrível. Gestão de servidor público é muito horrível. Gestão de policial, vocês não tem ideia de tão... O quão horrível que é. Porque o policial é estrela, cara. É, eu ia dizer ego, é muito envolvido. É o cara que resolve o sequestro, resolve a morte, né, fala pra mãe quem matou o filho, sabe? Sim. Porra, é o cara foda. Foda, foda. O cara foda. E aí tu diz pra ele, ó, seguinte, hoje tu vai ter que sentar na cadeira aqui porque o teu colega tá doente. Aí tu vai fazer boletim de ocorrência. Aí ele olha pra ti, tá maluco, delegado? Vou fazer BO de perda de documento. Porra, dá um sequestro pra eu resolver, dá um negócio, sabe? Sim. E porra, aí tu administrar isso lá de cima, né, sem ter o... Porque não é tua equipe, né? É todo mundo. E como em todo lugar, porra, tem o cara mais eficiente, tem o cara menos eficiente, tem o cara que tá cagando pra história. E aí, um ano e dois meses. Eu tava assim, no que eles dizem, né, porra, uma ascendente, né, muito em evidência e não conseguia fazer o que eu achava que deveria ser feito, porque não conseguia motivar os caras dali sentados numa delegacia. A única delegacia que tem estrutura decente em Blumenau, que é a delegacia regional, né, o resto é horrível. E aí eu lá, porra, sala, sala de reuniões, né, o governador vem pra cidade, o Egídio ia acompanhar o governador. Cara, grandes coisas. E o bicho pegando nas ruas, sabe? E eu não vendo aquela coisa, não conseguia resolver. E eu pedi pra sair. Até hoje, as pessoas me perguntam, o que que aconteceu, cara? Porra, tu tava no cargo de chefia. O outro, o delegado anterior, ficou, acho que 13 anos, 12 anos, na cadeira como delegado de polícia regional. Brigou pra não sair daquela cadeira, sabe? Porra, porque é o poder, né? Sim. Tu mandar naquilo ali tudo, porra, tá em conversa direto, reuniões com o senador, com o governador, com não sei o quê. Não é politicagem, não é? Aí eu falei, não é pra mim, cara, não é pra mim. Um ano e dois meses eu caí fora e voltei pra minha delegacia lá no Garcia. É muito foda isso que tu tá falando, porque eu entendo em partes. Com o teto caindo água, com porra. Mas então, mas imagina, tu tá na linha de frente, é o que tu curte fazer. Quando tu tá gerindo as pessoas, tu tá tentando manter aquele ecossistema funcionando em harmonia. Só que, porra, tu tá pegando um cara que tá botando a vida dele todo dia na linha de frente, pra falar pra ele que, cara, ó, a gente tem que fazer um negócio assim, ou tu tem que fazer esse administrativo. Eu falo, cara, eu tenho muito problema pra lidar, cara, que é o que tu deve ter passado. E você fala, porra, o que eu podia tá fazendo? Eu tô tendo que vir aqui trocar ideia com os caras pra melhorar aqui, ó, porra, sei lá. Tem que imprimir melhor aqui, tem que fazer isso aqui. Então tu vê, né, que loucura, assim, eu tive problema nesse sentido, assim, de, porra, tô ruim, tô passando mal, isso não é legal. Que louco. Quando eu parei, quando eu fui lá, né, mandar e ser chefe e tal. E aí voltei pra rua, em novembro do ano passado, né, fez um ano agora. Uhum. E aí, porra, esse ano a gente tem 23 homicídios em Blumenau, 22 resolvidos. Isso, país nenhum do mundo tem. Caralho. Aqui não é o melhor de Santa Catarina porque tem cidade de 800 habitantes que ainda não teve nenhum homicídio, né? Então eles estão melhor que a gente. Tem que ser homicídio per capita, né? Mas aí tu vai pegar, vai comparar com, né, os três maiores, vai comparar com Florianópolis e Joinville, por exemplo. Os dois já passaram de 100 homicídios, né, aqui nós estamos com 22, 23. Caramba. E, pô, só um sem autoria. Tem um que o pessoal nem sabe que é homicídio, que a gente já sabe quem matou. Tô esperando o laudo. Só tá esperando o laudo. Tô esperando o laudo porque foi montada uma cena, né, de asfixia, gás aberto e tal. E a mulher caída na casa. Meu Deus, vazou gás, a mulher morreu asfixiada. E, porra, não tá certo. Aí tu fala com, não, ela tava grávida. Quem é o pai? Não sei. Opa. Caralho. Sabe? Aí pega o celular dela, vai dar uma olhada. Tinha umas mensagens ali. E aí vai pro GP. E aí vai pro GP. Vai pro GP e eu disse, cara, tipo, eu vou lá e disse, ó, eu acho que é homicídio. Olha direito isso aí. Mais ou menos assim. Chega e olha, pô, morreu asfixiada. E, porra, não tinha marcas por fora, né? A mulher era negra, então não tinha marcas. Não era tão visível o hematoma. Isso. Não era nada visível. Mas quando abriram, né, tinham hematomas internos ali de ter pressionado, enfim, a garganta. E ela morreu, na verdade, esganada e não do gás. Então o cara matou a mulher, abriu o gás e... Caramba. Ele montou a cena, que talvez se a gente não tivesse um pouco de atenção, não tivesse o perito pra realmente ir atrás, olhar o que era, o caso não tinha sido... Não era nem arquivado, não tinha nenhum caso de homicídio, né? Era uma morte natural e boletim de ocorrência arquivado e deu. Caralho. Quando entrou no... Agora eu vou te perguntar sobre a questão do carro fora, aqui do assalto do aeroporto. Isso foi uma novidade pra ti quando caiu um negócio desse? Na minha cabeça é, quando vê a notícia, como é que se organiza? Como é que faz uma operação dessa? Foi. Daquela proporção nós não tínhamos ainda, né? Porra. Eu estava na delegacia regional, quando me ligaram, porra, deu um roubo aqui no aeroporto, tem gente ferida, né? Uma menina morreu, na época tinha sido socorrida, tem vigilante socorrido. Cara, isso aqui tá uma loucura. Eu peguei a viatura de lá, fui direto pra... Um parênteses, apesar de eu estar numa... Num cargo administrativo que não prendia mais ninguém, tava desaprendendo, assim, né? Como fechar uma algema, eu levei meu fuzil. Então, o meu fuzil ficava do lado... Aí eu trabalhava de terno, gravata e o fuzil, assim. Idiota, né? De onde vai usar aquele fuzil? Você não interessa aí, de alguma forma, ajudar a atua? Sim, quando tinha operações, por exemplo, de ó, vocês me avisam que eu quero ir, porque eu tô agoniado aqui nessa cadeira, né? E aí a gente foi direto, aí acionei a DIC, acionei o pessoal, né? Todo, falei, ó, quero todo mundo, não é a divisão de roubos. O trajeto atualmente fica como, cara? Fico curioso, o que que tu processa? Recebendo informação e os caras fizeram, os caras fugiram, né? Porra, tá tudo acontecendo ainda, né? Aham. E aí acionei, falei, cara, eu quero todo mundo. Ah, mas o pessoal da investigação de homicídio, não, agora não tem mais homicídio, repressão a tráfico, é todo mundo nisso. Para todo mundo. E aí liguei pro Daniel, o Daniel tava no shopping, né? Já era depois do horário, porque tinha um outro perito de plantão. Então o perito foi lá de plantão e tal, mas eu falei, porra, eu quero o Daniel porque o Daniel é o papiloscopista. Então eu quero, isso aqui tem que ser, veja, a gente nunca tinha passado por aquilo, mas eu sabia que a merda era muito grande. E a gente tinha que fazer algo diferente, porque se tu fizer a mesma coisa, tu não vai ter o resultado diferente. Então nós temos que fazer diferente. O que? Não sei. Vamos começar. Mas já sabia que existia esse tipo de assalto pelo país? Sim. Já, já. Já se existia isso. Já acompanhou várias vezes, né? E pela mídia. Aham. Não havia ainda trabalhado. Então mais uma vez, a gente aí lá na D, que é o o próprio delegado do Anselmo, porque a divisão lá é divisão de repressão a roubos e sequestro, é a DRAZ, né? Então o Anselmo veio também pela proporção do roubo, do crime. E aí a gente falou, cara, que isso aqui vai ter que ser basicamente pericial. E aí entrou o Daniel, entrou outra equipe, outros peritos todos ali que se dedicaram. Por exemplo, a gente achou os carros que eles usaram no roubo. A gente pegou esses carros, botou em cima do guincho, falou, ninguém mexe, ninguém bota a mão aí, né? O pessoal da polícia militar em volta, o cara não encosta, não bota a mão, porque isso aqui vai ter que ser diferenciado. Levamos pro hangar, lá no aeroporto, e aí deixamos os dois carros lá e os peritos ficaram dois dias analisando, né? Com luz de ferro. Aí toda a tecnologia que os caras falaram que sempre que, né, buscaram essa tecnologia, agora vamos usar. Agora é o momento de usar. E aí foi assim, fantástico, cara. Eu acho que, sei lá, tem umas 15 pessoas... Cara, o Daniel comentou assim, tipo, tinha as garrafinhas de água, o que os caras tinham feito, os caras tinham botado um fuzil, uma .50... É, eles tiraram, né? Era uma BMW X6, e eles tiraram o banco de trás e fizeram no chão, né? Colocaram um tripé, assim, pra apoiar uma .50, porque ninguém consegue atirar segurando uma arma daquela por conta do recuo, enfim, né? E o carro era blindado, e na blindagem fizeram furos, assim, né, cortes com serra-copo, que a gente achou a casa depois, achou as ferramentas, eles fizeram furos, aí botaram um adesivo em cima, assim, no vidro, até era de um... De político, alguma coisa assim, né, o Daniel falou. Aí, pô, os caras de dentro do carro enfiavam o cano do fuzil pra fora só e faziam os disparos dali de fora, né? E ali, na verdade, morreu porque os caras do carro forte resolveram tentar bancar, né? Dez caras com fuzil 7.62.50 e eles com 12.38, né? Então, assim, quiseram, né, bancar o herói, enfim, na verdade, depois eu soube que até a empresa faz treinamento, meio que eu... Os caras, pô, os caras tão naquela, né, se eu não faço nada, eu vou pra rua porque os caras disseram que eu não reagi, né, e então vamos tentar. Enfim, aí tentaram, cara, os caras meteram aquela .50 no carro forte, aquela blindagem de carro forte, passava que nem papel. Meu! Tanto que dois vigilantes tiveram as pernas quase dilaceradas, assim, por pedaços, né, dos projetos ali, estilhaços e tal, que iam passando e furando. E aí foi exatamente isso, cara, a gente nunca tinha feito, mas, pô, vamos parar, vamos pensar, vamos ver, foi uma grande escola, por exemplo, pra agora a equipe da DEC, que tá lá em Criciúma, né, junto, porque como é que funciona essa? Pô, a gente é da cidade, então a gente pode deixar, tem uma equipe que trabalha só nisso, e por que que é importante? Pô, os caras só trabalham nos roubos a banco, né, os roubos mais elaborados, mais violentos, então os caras chegam e dizem assim, ó, aí eles olham uma imagem, porra, esse cara é aquele que já fez o outro lá, entendeu? Por isso que é importante a especialidade, a especialização, né, dos policiais. Então agora essa mesma equipe que veio aqui, ajudou, trabalhou com a gente, tá lá em Criciúma também fazendo a mesma coisa, e aqui foi uma baita de uma escola, né, aqui eram dois carros, agora lá foram dez, né, pros caras poderem fazer toda essa análise, toda essa... É, cara, é que assim, ó, eu fiquei perplexo, depois eu fui dar uma olhada, teve pelo menos dez, só esse ano, de proporções similares, assim, eu vi, cara, grupo de quarenta, de trinta pessoas, eu falei, porra, é um crime orgânico... Eles chamam de novo cangaço, né? É, então, eu vi esse termo, de novo cangaço, porque existia-se na época... Evadia-se a cidade e levava tudo, né, e hoje eles estão fazendo basicamente isso, né, agora trinta, pelo menos trinta caras armados, é... Porra, fecharam uma cidade, né? Cara, é... Fecharam uma cidade, e qual é a logística, zucca no topo de um prédio, eu falei, cacete! Então fizeram toda uma logística, foram meses, né, de estudo, lá eu não sei quanto tempo, aqui em Blumenau, eles alugaram a casa seis meses antes, né, e um deles, são todas divisões de tarefas, às vezes o cara, aqui em Blumenau, o cara alugou uma casa, com vista do aeroporto, da pista, que ele sabia que vinha um avião com dinheiro para abastecer o carro forte, e vice-versa, o carro forte vinha com dinheiro e botava no avião e levava para outro estado. E eles ficaram filmando ali no mínimo quatro meses, né, todo dia, e a cada dois dias ele tinha que pegar esse pendrive e entregar para uma outra pessoa, ele não sabia o que ia acontecer, o trabalho dele era filmar uma câmera de alta resolução, enfim, de lá, né, né, ou seja, então teve toda essa divisão de tarefas, né, e logística para que eles pudessem fazer isso e planejar, né, um ataque dessa dimensão aí. Eu fico pensando assim, porque toda a imagem, quando tu vê, eu acredito, assim, eu não sei, eu imagino que isso seja, sei lá, do crime organizado, desse, sei lá, envolvendo trafo, drogas e tal, e eu não sei se o crime, eles são inteligentes a ponto de passar essa imagem que é o cara, sei lá, fala de um jeito, fala merda, meio burrão por intenção, porque cara, existe uma inteligência por causa disso e mostra que, assim, pô, os caras prenderam agora lá em Criciúma e, pô, a polícia, sem dúvida, tá evoluindo o nível e tá pegando, mas, pô, os caras têm uma organização que chega a ser assustadora, né? Sim, muito. E aqui de Blumenau, por exemplo, quando foi identificado o cara, aí já foi visto que ele fez um no interior de São Paulo, fez outro lá no norte do país, enfim, o cara viaja o Brasil só fazendo isso e essa é a profissão dele. E tem o cara, por exemplo, especialista, enfim, o cara treinado, né, em tática militar. Então, ele não vem pra cá pra fazer a divisão do dinheiro, ele vem pra cá o seguinte, ó, 50 mil reais pra ti ir lá e tal, 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 participar de coisas. Então, ele ganha pagamento fechado, entendeu? Porque ele não faz parte dos cabeças de quem organiza. Quem organiza e pensa a logística nem fez parte ali, não executou o roubo. Não, né? Não executou o roubo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar a segurança pública de forma profissional, né, porque o país é, o Brasil é o país que político tem 50 milhões em malas dentro de um apartamento. Ele deixou 50 milhões de reais lá em dinheiro dentro do apartamento porque ele não tinha onde botar, porque ele roubou demais, desviou demais e não tinha onde botar. E por isso é que falta investimento, sabe? Então, assim, porra, a polícia confrontou, a polícia não confrontou. A polícia vai confrontar, sempre. Tanto que a única viatura que bateu de frente com os caras, duas viaturas, confrontaram com 10 carros. Saiu até o vídeo agora, a polícia militar, acho que andou divulgando aí, bem longe, mas dá pra ver as duas viaturas vindo, o comboio de 10 veículos, né, saindo já da cidade, eles encostam o carro, quatro caras saem de duas viaturas que é furada igual papel, né, pelas armas dos caras, com um armamento muito inferior, que se os caras param o carro e vão confrontar, tinha matado os quatro, né? E aí eles começam a dar tiro nos carros passando e os caras revidaram também e um policial militar acabou atingido. Cara, e como é que tem gente que hoje ainda reclama, ou não é reclama, que vai lá e diz que a polícia não deveria, ou, cara, é absurdo. O que eu digo é o seguinte, cara, é, se não confrontou é porque não teve oportunidade, porque o policial, o policial que tá ali, como eu já falei, não tá pelo dinheiro, não tá por nada, é algo que eu nem sei explicar, sabe? Que, cara, se ele tiver uma pedra, ele vai jogar, ele não vai se esconder, ele não vai se omitir, entendeu? Ele vai confrontar. A minha equipe de Gaspar, nós participamos de quatro confrontos lá quando tinha roubos a banco. Mas eram quadrilhas locais, assim, sabe? O pessoal roubava principalmente as cooperativas de crédito, porque achava talvez que tinha uma segurança um pouco inferior do que bancos, enfim. E a gente tava com uma equipe muito boa, fechadinha, quatro vezes. Nessas quatro, em três, eles morreram, né? No mínimo a gente matou dois lá, assim, em cada confronto. E em alguns desses casos eles tinham armamento superior ao nosso, em calibre, em quantidade de munição, sabe? E tu acha assim, ó, por que que vocês foram atrás dos caras? Porra, a gente confrontou com os caras dentro do mato, no baú, lá em ilhota. Eles fugiram, a gente conseguiu pegar o rastro, entrou, bateu de frente com os caras e trocamos tiro com eles. Pô, por que que tu deixa dois filhos em casa e vai fazer isso, cara? Sabe? Então, assim, não é porque eu não tenho equipamento, por isso que o policial é meio doido mesmo, porque se ele pensar... Ele não faz nada, nossa, nunca. Então, ele não pensa, ele age, né? Ele tem que fazer isso. E é isso que acontece. Então, assim, é muito bonito depois o especialista, né? Vim falar, o cara que nunca entrou numa força policial, não sabe o que acontece. E eu dou um exemplo muito, muito simples, sempre eu falo isso. Vamos cumprir o mandado de prisão, saí hoje pra cumprir o mandado de prisão, mas não achamos o cara. Mas aí tu chega no cidadão e aí tu vai falar exatamente o que a lei diz. Bom dia, senhora, né? Nós somos a polícia civil, aqui está um mandado para o senhor, é só um juiz assinou, então agora o senhor está preso, por favor nos acompanhe. Legal, né? Qual vai ser a reação da pessoa? Até hoje eu nunca tive uma reação igual. O pau pega. O pau pega. Cerca a casa, chuta a porta, entra rápido, porque se tu der tempo pra ele pegar a arma que tá debaixo do travesseiro dele, cara, é a tua vida, entendeu? Então assim, aí os caras que nunca fizeram isso, nunca participaram disso, querem opinar, né? Por exemplo, porra, deu um tiro no cara, no peito, por que não atirou na perna? Tu já tentou atirar na perna de alguém correndo pra cima de ti, cara? Tu não vai acertar. Nervoso, né? Tu mira, que a gente chama, tu mira na maior massa, né? Então tu bota pra frente e atira, cara, se pegar e tu não vai atirar uma vez, tu vai atirar. O cara com uma faca, tem vários vídeos, né? Eu trabalho na divisão de homicídios, o maior índice de morte é arma branca, é faca. Tu chega num local, aí às vezes, né, geralmente até a gente chega depois do socorro médico, a ambulância já levou, ah, o que foi? Uma facada. Um já olha pro outro, já era. Seis tiros, oito tiros. A gente deu nove tiros num assaltante em Gaspar. Nove. Ele fingiu de morto. Tá fora. O quietinho, porque o coleguinha dele caiu dentro do rio, assim, era na barranca do rio, e ele caiu do lado, né? Ele, ah, morreram os dois, né? Ah, mas chama o Samu, vamos ver. Aí o bombeiro chegou, era o bombeiro, o bombeiro chegou, calma, né? Já falamos que tinha dois aqui, eu acho que estão mortos. E aí aquele, o rio quase levando ele, assim, a gente deu uma puxadinha pra ele ficar mais pra cá. E aí quando o bombeiro chegou no cara, o cara de bruxo, assim, caído, sem se mexer, o cara vira ele, ele faz assim, ah, porra, o cara tá vivo. Nove tiros. Nove tiros. Foi pro hospital, no dia seguinte ele foi interrogado por mim. No dia seguinte? No dia seguinte, o Highlander, o Raul. Isso foi em onze e pouco da manhã. No outro dia, duas da tarde eu tava no hospital filmando ele e tal, e interrogando ele, falando sobre o crime. Então, assim, por isso que eu digo, não tem como tu explicar, sabe? E aí essas pessoas que olham esses vídeos na internet, porra, devia ter feito assim. Caramba, tu não sabe, imagina a tua adrenalina vai lá em cima, tu não enxerga nada, a gente chama de visão de túnel, né? Então eu tô ali na lanchonete com a minha esposa e com meus filhos, aí o cara vem roubar ali. Aí eu, porra, o cara, já era, eu não vejo mais nada em volta. Eu saco a minha arma e pá! Aí o cara, o colega dele na porta me mata. Entendeu? É foda demais. E aí depois os cara diz, porra, não viu, devia ter percebido algo, né? Nesse sentido. É isso que eu fico puto com essa falta de, eu acho que assim, assim como tem que ser valorizado o policial, claro, sempre vai existir gente ruim existe em todos os espectros do mundo. Tem que ser extremo. O cara que é ruim tem que ser banido. Tem que ter o, tem que chutar o rabo dele pra fora e acabou, entendeu? Nunca mais vai ser nada na vida. Mas porra, o cara que dá um pouquinho a mais, sabe, que faz a diferença, não é o cara que, não é servidor público, ele é policial. Dentro da polícia tem uns servidores públicos, né? Mas não é o funcionário público, é o policial. Pô, precisa ser valorizado, sabe? Não tem como. Porque, cara, tem prazo de validade, né? Prazo de validade. O cara, eu tô 10 anos, será que eu aguento mais 10 na linha de frente? Sabe? Mentalmente, fisicamente, enfim, as coisas vão passando, é bastante coisa. Enfim, nessa questão a gente precisa sim valorizar e precisa investir em segurança pública, sabe? É, é que eu não vejo assim, o prestígio tem que voltar o prestígio pelo policial, sabe? É uma coisa... É legal que eu vejo que a polícia militar, inclusive, fez isso de vez em quando, mostra, assim, algumas ações de, tipo, pô, molecada... Molecada, na minha época, todo mundo, porra, era querer ser policial, brincar de polícia ladrão e tal, e, tipo, porra, isso é uma coisa que hoje em dia, tipo, cara, não, isso aí não pode, isso, porra, o policial não pode fazer. Existem situações que eu não posso, nós não podemos generalizar, né? Sim. Mas, porra, isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar, é, tu pratica alguma arte marcial, alguma coisa? Já praticou? Cara, já pratiquei mais por hobby, assim, mas é o seguinte, eu com o meu tamanho, é, não vou bancar no braço, né? Então, eu, eu pratico tiro, eu treino e gosto de treinar, porque é aquilo que eu disse, né, viu? Cara, pra algumas pessoas, pô, eu pratico arte, mas eu já treinei jiu-jitsu, já treinei outras, outras lutas, gosto pra caramba, gosto de treinar, inclusive, acho muito legal, mas, assim, ó, é, a pessoa comum, ela vai acontecer uma ou outra vez, vai ter uma oportunidade pra colocar aquilo em prática. Cara, comigo acontece todo dia, então, se eu não sacar minha arma, dar voz de comando pra ele mandar deitar no chão, que, se não, eu vou atirar nele, entendeu? E o cara vir pra cima de mim e eu vou guardar arma pra gente sair no soco, pra ver quem é melhor, pô, eu vou fazer isso, hoje a gente saiu pra cumprir três mandatos, então, só hoje eu tinha a oportunidade de fazer isso três vezes, pô, legal pra caramba, né, vou me divertir com esse tamanho, meu filho, né, eu vou apanhar três vezes, talvez, né, ou no mínimo vou dar chance pra ele, e eu não posso dar chance, o nosso trabalho é superioridade, sempre, surpresa e superioridade, né, então a gente tem que pegar o cara dormindo, né, ah, o que tá acontecendo, estouraram a minha casa, a porta, um barulhão, que é, não é porque, pô, gosta de quebrar a porta, é legal, mas assim, tu tem que entrar rápido, cara, tu tem que pegar o cara na surpresa, né, ele tem que, porra, acordar e, pô, bom dia, tudo bem, lanterna, só pode botar suas mãos na cabeça, que vai com a gente, e a superioridade, né, então se tu vai prender um, tu tem que ir no mínimo em dois, né, tu vai prender dois, tu tem que ir no mínimo em quatro, isso a gente, realmente, porque a gente não tá ali pra perder, e quanto mais quente, digamos assim, a gente chega, é, menos da confusão, menos da confusão, tu chega, eu cheguei, porra, há pouco tempo a gente foi numa oficina verificar uma denúncia de carro roubado, aí a gente começa a olhar assim e tal, aí o cara viu a gente, o que 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 tão fazendo, um alemão grandão, o que que tão fazendo aí, aí, porra, já viu a gente, abrimos o portão e tal, não, o seguinte, não, não tem nada disso, vou embora daqui, não, a polícia, calma, a gente só quer dar uma olhada, não, que polícia, não, tá aqui, é, isso aí eu compro no camelô, porra, daí um já tava mais nervoso, aí eu, não, calma, gente, né, vamos, vamos baixar, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo, cara, quando eu vi, ele tava dando um soco no policial, o policial dando um soco nele, confusão, já dois em volta com a arma na mão, não dava pra tirar, porque os dois embolados no chão, sabe, porra, aí eu peguei e chamei ele de novo, falei, erramos, sempre tem uma denúncia de carro roubado, a gente chega e diz, ó, polícia, só um pouquinho, fica aqui no canto, nós vamos dar uma olhada, tal, 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 não tem, porra, cidadão, obrigado, né, o governo do estado de Santa Catarina agradece a referência, e a gente vai embora, mas sempre que a gente chega assim, mais forte, mais enérgico, né, é ruim, porra, os caras, olha só a troglodita, né, grosso pra caramba, né, mas a gente não tá ali pra conversar e dar, e trocar ideia. É, eu acho que o ser humano, eu tenho esse entendimento do tipo, cara, se o policial chegar, claro, uma coisa é me bater, talvez, tô pegando uma situação, vir e agir de uma forma mais grossa, o cara, eu entendo, porque o teu conflito, a tua realidade naquela, tu precisa ser dessa forma, e eu consigo aguentar ser, alguém ser grosso comigo, eu não vou depois ir lá, vou pegar a porra da internet lá na rede social, ah, vou xingar no Twitter, o caralho, não sei o que, que algumas pessoas fazem, depois tu falou, ó, foi mal, precisava fazer isso, por quê? Porque é minha vida, se eu não fizer isso aqui, é muito arriscado, então tu entende? Entendo, beleza, braço, falou. Isso, a gente vai abordar um gol preto fechado na película disso, o filme. Cara, a gente tem o Denuso Gol Preto, aí, por azar, tu tem um gol preto e tá passando lá, e a gente, pô, vamos abordar, a gente não sabe quem tá ali dentro, né, então não dá pra te, tudo bem, baixa o vidro, né, porra, vai ser arma no vidro e grito e coisa, e abre, abre e tal, né. Mas, cara, eu, senhor, eu não tô, eu tô tentando pensar do outro lado. Só que aí, só que aí é o cara lá dentro que realmente não tem nada a ver, e a gente se equivocou, né, não era pra abordar ele, porque a gente tava procurando outro carro, porra, o cara, mas ele, às vezes, não sabe, veja aqui, eu não tô generalizando, né, porque tem o cara que se passa, tem o policial, porra, enfim, que realmente vai fazer mais do que deveria, do que poderia, e tem que ser punido. Mas aí, às vezes, as pessoas não aceitam que, assim, pô, não foi o teu carro, mas tu vai embora, que o próximo carro pode ser, né, o procurado. Aí tu, ah, não, não vou, vou ser diferente pra balaço embaixo do vidro, tu. E a gente vai chegar, vai recuperar um carro roubado, vai prender alguém, enfim, né, nesse sentido. Caralho, meu Deus, é muito louco, a tua... É muito louco, por isso que a gente faz cara. A tua vida é muito louca, é muito louco, e eu, mas é isso que eu vejo, quando a gente olha a mídia, às vezes, é, cara, é crítica, 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 mas nada se enaltece, às vezes, do policial, e eu acho isso muito injusto. É, realmente é bem difícil ser policial aqui no Brasil, porque, cara, tudo que tu faz é a tua obrigação. Ah, é a tua obrigação, né? Agora, ninguém sabe que a gente fez um pouquinho a mais, que já tinha terminado o horário, que, pô, vou ficar mais um pouco, vou dar mais uma olhada, vou dar mais uma passada, né, eu, porra, eu pego meu carro final de semana, aí eu tenho que ir em algum lugar, porra, tinha uma denúncia de tráfico aqui, vou dar uma passadinha na rua lá, só pra dar uma espiada. Às vezes a mulher tá no canto, aí tu vai, é só um atalho. Aí, deu uma olhada, sabe, óbvio, eu não vou abordar, não vou fazer nada. Sim, sim, sim. É, passei, aí eu já dei uma olhada, porque eu sabia como é que era. Ninguém sabe disso, né? Então, assim, se fez o correto, não é mais do que obrigação. A tua pequena falha é visível pra todos, o bem que tu faz ninguém ver, ele é invisível em muitas casas, porque ele é uma consequência de algo. Às vezes eu não fui assaltado ali porque vocês pegaram o cara da boca do tráfico que cortou, sei lá, a distribuição de drogas. É, a gente prendeu o cara com uma arma de fogo. Isso acontece todo dia, né? Mas talvez esse cara ia roubar uma padaria que o cara ia reagir e ele ia matar. A gente nunca vai saber. É, é isso aí mesmo, é verdade. É foda isso. Quantos homicídios ou latrocínio que a gente pegou, que porra, talvez se tivesse, não sei nem, a instituição não é a qual pertence, a polícia militar, não sei quantas viaturas tem em Blumenau, mas se tivesse o dobro e triplo e cada moto que o cara que passasse e desconfiasse a borda. Pô, acontece todo dia. A borda, o cara de motoca tá ali com a arma na cintura, né? Será que não evitou quantos homicídios, né? Roubos, outros crimes, evitou? Aí leva o cara pra delegacia, a gente faz o flagrante, ele paga uma fiança, deu um salário mínimo e vai pra casa. Mas já frustrou aquele dia, aquele momento, a ação, né? O crime que ele ia fazer. A gente nunca vai saber porque ele não ia, não vai dizer pra gente. Puta, isso é foda. Agora eu tô falando dessa forma, falar, falar alguma coisa. O nosso sistema judiciário, cara, deve ser frustrante em muitos pontos. É piada, né? Mas quando acontece, quando a piada, os principais comediantes vêm de cima do STF, né, cara? Então tu não consegue nem falar daqui, semana passada o juiz não deu a prisão que eu pedi. Porra, o que que eu vou fazer? O entendimento é dele, mas por que que ele tem esse entendimento? Se ele der, talvez o tribunal ou outro órgão colegiado superior vai tirar, sabe? Então até os caras tão de saco cheio. Cara, tu pega assim, ó, desde o delito mais leve, leve, sei lá, delito aí de cara que tem 20, 30, 50 passagens. É absurdo quando tu vê isso. Tu sabe o que eu acho assim, ó? Ai, prender não adianta, porque não ressocializa. Porra, legal, mas deixa esse cara na cadeia que não tá cometendo crime. Entendeu? O que a gente tem que entender, todo mundo tem que entender, é que é o seguinte, tem um cara que só faz isso. Eu prendi o Orli, o Orlizinho, desde os 13 anos entrando na casa dos outros, amarrando, batendo, matando, tinha homicídio menor, tinha tentativa de homicídio. Quando ele fez 18 anos, primeiro roubo a gente prendeu. Ele já tinha passado pelo CASEP, mandava no CASEP, né? O CASEP é a internação dos adolescentes em fratores. Adiantou alguma coisa? Ele falou pra nós que ele tinha, ele falou pra mim que ele tinha 36, 37 roubos em residência. E vocês pegaram os seis ou sete só. Se gabando ainda, tipo, então assim, adianta esse cara ficar solto? Ele nunca vai ser ressocializado. Sabe por quê? Porque ele nunca foi socializado. É, eu concordo. Como é que tu vai ressocializar um guri que nunca tem valor, o pai dele já cumpriu pena por tráfico, a mãe dele já cumpriu pena por tráfico, né? Ou seja, ele nunca foi sociável, ele nunca teve princípios e valores. Ninguém nunca ensinou pra ele que roubar é errado, é feio. Sim. Então, o cara deixa esse cara preso, que ele não vai mais roubar. e a gente tá mais seguro. Nós, que trabalhamos, que damos o suor, que fazemos o país girar, sabe? E aí o Orly, a gente prendeu ele com 18 anos e alguns dias, porque ele fez um roubo e assim, ó. Ele roubou de comemoração. O Orly, uma vez ele levou um tiro também, então ele manca um pouco de uma perna, porque ele levou um tiro também dos colegas dele. Meu Deus, exemplo de ser humano. Aí, deu um roubo em residência, pegamos as imagens do vizinho, aí os caras indo pro roubo, né? Aí, aquele deixa que eu chuto assim, né? Aí, tipo, um olhou pro outro, pô, Orly, cara. Pô, Orly, que mancada, velho. A gente já conhece. E aí, o seguinte, aí, olha só, pediu o mandado de prisão do Orly, o juiz deu o mandado de prisão, apesar de ser primário. Ele tinha feito 36 roubos quando era adolescente. Então, pra lei, ele é primário, ele não pode ser considerado reincidente na sentença dele, porque tudo que ele fez de adolescente não vale nada em desfavor dele. Então, a gente prendeu o Orly, o juiz deu a prisão, prendemos o Orly em fevereiro, correu o processo, ele foi condenado a seis anos e meio, mais ou menos, seis anos e cinco meses. Um ano depois, em março do ano seguinte, ou seja, o Orly ficou um ano e um mês preso, ele teve o regime aberto. E aí, ele saiu. E três dias depois, ele meteu um roubo lá em Pomerode. Três dias depois. Então, assim, aí cola a ideia de que não dá pra prender, porque ele vai ser pior do que entrou, ou que não vai ser... Cara, tem que prender, tem que prender, deixar preso, deixa fechado, e a gente vai poder sair na rua, cara, com os filhos, brincar, e eu moro em casa, e eu tô vendendo minha casa, tô indo pro apartamento, depois de todo mundo me falar, Gílio, como é que tu mora em casa? Tu vê essa porra todo dia, cara. Se entrarem na tua casa e reconhecer, te reconhecer ou a tua família, porra, vai dar merda. Os meus companheiros do dia a dia me falam isso. Aí eu decidi esse ano, porra, vou vender e morar no apartamento. Porra, agora, depois de dez anos te convenceram. Não queria, fui criado em casa, eu gosto, né, aquela situação, minha esposa também, as crianças, mas eu tenho que ir, porque eu sei como é que é. Se eu tiver 100% de certeza que o Orly e os colegas de Lio ficarem mais 20 anos presos... Beleza, é uma coisa. ...cão morando ali na casa, cara. Mas, assim, ó, eu entendo as pessoas que, ah, ok, tem que ressocializar e tal, tem pessoas que, vamos lá, vou pegar o lado de que, ok, eu concordo, mas não é impedindo ou soltando essas pessoas. Então, porra, continua o trabalho de manter a prisão dessas pessoas e faz um trabalho em cima da porra da prisão. Eu não conheço, eu não sei, eu tô falando assim, poderia vir alguém aqui que entende e fala, cara, tenta criar um meio de cadeia produtiva, de se dar valores, de falar, esse cara, ó, tu tá, vai produzir, vai trabalhar de alguma forma, gera renda dentro do presídio, existe ações que são assim, também pelo que eu sei. Mas, tipo, cara, então tenta fazer algo lá dentro. Não tenta fazer uma coisa de, ó, joga esse cara pra fora e ressocializa. Não, atua lá dentro, faz o que você quiser lá dentro, mas deixa o cara lá por enquanto. Tocar-se num ponto essencial, é exatamente isso. É assim, ó, não funciona a ressocializão, ó, vamos soltar. Porque é um amontoado de gente, sabe, que vai sair pior do que entrou. Pô, daí a gente paga de novo, pato. Quem trabalha, quem faz a coisa certa. Como é que hoje tu pega um jovem que não tem, às vezes, muita oportunidade, financeiras, e tu diz pra ele, olha, estude e vá trabalhar e coloque mil e cem reais no bolso, sabe? Aí ele fala assim, como já falou, delegado, porra, mil e cem reais eu tiro numa semana, sabe? Sem botar a mão na droga, sentado no murinho com o radinho na mão. A polícia tá entrando, a polícia tá saindo. Tu ganha mil reais por semana pra fazer isso? Mas tu vai motivar um cara desse? Tu tem que dizer pra ele o seguinte, o bicho vai pegar, cara. Se tu é um adolescente, ou maior de idade, bicho, ou tu vai entrar. E aí eu digo assim, ó, não precisa mudar as penas, não precisa botar 30 anos. Mas se o Orly foi condenado a 6 anos e meio e ele entrou com 18, deixa ele até os 24 anos ali, 25 anos preso. E atua lá dentro pra tentar reformular o jeito do cara de... Aí, porra, vai sair puto e vai contra o sistema. Vai, na próxima ele vai ficar 10. É, mas eu digo assim, eu falo, porra, se quieto... E aí ele vai ter que pensar, caramba, eu já fiquei 6, foi ruim pra cacete. Sim. Sabe? Agora ele não, fiquei 1, ele saiu mais gordo do que ele entrou. Comia bolacha com leite lá dentro, cara. Então assim, adiantou alguma coisa. Mas é isso que eu acho, eu acho que dá pra agradar ambos os lados no ponto de, cara, porra, se existe uma chance de transformar o Orly de novo, por mais que quase que nula, de transformar ele de novo em uma pessoa que pelo menos não vai fazer merda, não vai ser um bom cidadão, mas não vai fazer merda, beleza. Mas que nesses 6 anos, então atua lá, cara. Tens a porta lá pra ir lá tentar botar valor, tentar mudar a vida desse cara. Mas muda lá dentro, enquanto isso ele vai ficar lá. Enquanto isso ele não sai pra porra nenhuma. E é isso que acontece, eles não fazem isso, sabe? E aí, pensando nele e não na gente, é o pensamento individual e não coletivo. Pô, vamos soltar então, porque é muito pior. Existe na legislação o regime aberto. O regime aberto é assim, o cara, pô, ele quer trabalhar, conseguiu um emprego? Consegui. Então o juiz vai te liberar, todo dia tu vai sair da cadeia, vai trabalhar e vai voltar pra cadeia pra dormir à noite. Final de semana, sábado, domingo, feriado, tu vai ficar preso, porque tu tá preso. O regime é aberto só por causa disso. Mas aqui, vou falar de Blumenau e região, não tem nenhum presídio. Não, não tem condições pra dar o regime aberto. Entendeu? Então assim, aí ninguém constrói. Aí o que que eles fazem? Construção, daí jurídica, não tá na lei. Poxa, não tem lugar pra deixar o cara durante a noite. Porque é muita gente. Então vamos fazer o seguinte, olha, ao invés de ficar preso em casa, ou ficar preso, tu vai ficar em casa, tá aqui, assina um papel, que tu estás preso em casa. Tu não pode sair de casa, final de semana, feriado, e tu só pode sair pra trabalhar. Ok. E a fiscalização não existe. Hoje em dia tem tornozela eletrônica e tal, que o cara corta e vai embora. É, então, o que que adianta? Mas assim, é sempre tentando, sabe por quê? O sistema é tão ineficiente, o sistema de execução penal é tão ineficiente que aí se tenta criar algumas alternativas piores ainda, entendeu? E mais uma vez o livro, quem realmente paga, por isso tudo somos nós. É foda. Eu vejo assim, a sociedade... Então assim, é investimento, realmente, tem que botar dinheiro, né? O Estado tem que investir, tem que botar dinheiro, tem que mudar. Pra poder fazer alguma diferença, se não, não tem. Que loucura. Caramba. Quanto tempo a gente tá conversando? Uma e quarenta. Falei pra você, vai, a gente vai. Vai rápido. Ah é, na verdade é uma hora e quarenta filmando, fora que a gente já tava conversando antes. Ó, o delegado lá do... Falei antes dele, tá me ligando aí. Ele deve estar assistindo. Eu falo, ô, pô... É, ou eu falei merda, ou ele tá me chamando pra Criciúma. Eu vou ver aqui, cara. Cara, botar se quiser, pode ir até... Não, não, ele manda mensagem. Ele manda um hábito ali. Eu tiro o som, é assim, você sabe. É, não. Mas nem a gente pode ouvir. É super secreto o negócio. Cara, sério, eu fico... Eu acho, assim, aquilo que eu falei. O como as pessoas têm que aprender a respeitar o quanto é difícil mentalmente fazer isso, tecnicamente, tu manter a saúde e a segurança das pessoas, que muitas formas, de algumas formas, é invisível, como a gente tava falando. E ainda tu tem que nadar contra as pessoas que não entendem e te julgam. Por quê? Porque a rede social deu o poder dessas pessoas te xingarem e te julgarem. Então, porra, tu toma porrada de tudo quanto é lado. É foda? Ei, querido senhor, não é vitimizar, sabe? Não. Mas as pessoas têm que ter a ciência, o conhecimento, enfim, que, porra, um policial, cara, ele não termina o expediente dele e vai pra casa. Entendeu? Ele termina o horário dele na delegacia, vai pra casa com a arma na cintura e se ele vai na farmácia, ele tem que ir armado, se ele vai na padaria, ele tem que ir armado, ele vai almoçar. Às vezes, no início, né, alguns amigos, pô, Gídio, vem na minha casa, cara, armado. Sabe, pô, vamos fazer um churrasco, cara. Armado. Eu falei, não, é o seguinte, se eu saio desarmado e acontece alguma coisa, o cara vai me reconhecer e já era pra mim. Aí, segundo, eu vim aqui na tua casa, tu não abriu o portão pra eu guardar o carro aqui dentro. Aí eu vou deixar a minha arma lá no carro, custa seis mil reais essa pistola aqui que o Estado não me deu, o Estado... Impressou. Impressou, consignou ali pra mim. E se roubar, eu vou receber uma sim de câncer porque eu deixei a arma no carro, que não posso, e eu vou pagar seis mil reais isso da arma pra ter outra. Então é muito mais complexo do que vocês acham. Não é porque eu acho que é perigoso. É muito mais fácil ser traficante que anda de fuzil de graça, o republicano. É o outro lado só, né? Pô, tu acha que a minha casa é perigosa pra vir armado? Não, cara, que se eu for essa merda aqui, eu vou pagar quantos anos isso aqui, cara? Pra não ter, né? Sim, que eu vou comprar pra não ter. Então, como eu disse, não é vitimizar ou nesse sentido. Não, eu te entendi. Mas é realmente ter consciência que, porra, é diferente, cara. É diferente. Vocês acham que eu chego numa sorveteria em Balneário? Não tem um apartamento lá, não. Polícia não dá pra comprar ainda lá, né? Mas eu vou lá passear. E aí eu vou sentar numa sorveteria com o meu filho pra tomar um sorvete. Não, sento de costas. Eu falei isso, eu falei isso hoje, manias, assim. Sim, eu tenho que olhar, eu tenho que ver quem tá entrando. E ainda mais, né, no meu cargo de delegado, que a gente dá entrevista, a gente coloca a cara na televisão, enfim, acaba tendo uma exposição muito maior. E dentro dessa exposição, por exemplo, aqui, que eu coordeno os crimes de maior repercussão, ou seja, dentro de tudo, eu ainda acabo aparecendo mais nesse sentido. Então, onde eu vou, sou reconhecido. É verdade. A gente foi, cumpriu o mandado, a gente solicitou ali pra mulher, né, abre a porta pra gente e tal. Aí ela veio, eu te conheço. É foda, mas qual é o apartamento? Deixa a gente subir lá e tal, tal. Então, assim, isso acontece muito. Aí como é que tu vai andar desarmado, cara? Né? Como é que tu vai levar uma vida normal? Não é assim, não é tão simples, né, como... É, e cara, tu anda de pistola, certo? Acho que é esse o termo, né? É isso. É de pistola. Cara, a qualquer momento tu lida com uma situação que, cara, como a gente tava falando, os caras tão uma porra de uma bazuca. Tu vai lá pra tentar... É muito complicado de tu levar um ramo que não é um dos melhores ramos de salário, corre risco de vida, por um caso, pra a população, em muitos casos, que eu acho que diminuiu, o negócio que eu falei do prestígio, as pessoas já não... Nossa, porra, que legal ser policial. E ainda os outros, o criminoso, tá andando com uma puta arma, com bomba, com... Uma vez aconteceu faz... Eu não tava na polícia ainda, morava aqui, lembro dos noticiários. Policial do expediente, que a gente chama, né, da delegacia, é o cara que levava os documentos, levava as apreensões no fórum, trazia pra cá, ia buscar papel na delegacia pra levar lá pra delegacia, enfim, fazia o administrativo. Mas com uma viatura. Ele vindo de Apiúna pra Ascurra, dá de cara com os assaltantes de um carro forte. Uma vez ali na ponte de Ibirama, lá, enfim, tinham fechado a ponte, explodiram o carro forte, já na época, fuzil e confusão e tal. Cara, quando eles viram o carro vindo, que ele não sabia o que tava acontecendo. Ele tava vindo, o radinho dele ligado, o policial mais antigo e tal. Cara, quando ele viu, era tiro em tudo quanto é lugar, e tá, tá, tá. Pô, o cara se perdeu, jogou assim, por Deus, nenhum tiro atingiu ele, mas tu visse as fotos, assim, da situação, do jeito que ficou a viatura, cara, ficou, mas picada, assim, sabe? E ia morrer de graça, ia morrer por ser policial, ia morrer por estar dentro de uma viatura. Porque talvez os caras olharem, porra, a polícia, né? Chamaram a polícia, a polícia tá chegando e tal. E aí, cara, na dúvida, tirando a polícia, né? Pra fugir. Cara. E eu digo isso assim, hoje em dia, se eu saio de viatura caracterizada, pô, realmente, tu tem que tomar cuidado, porque tu vai, vai trombar com isso aí, tu vai, sabe? Pode pegar um comboio de 10 carros, saindo de uma cidade, que fechou lá, e que roubaram tudo lá, e tu dá de cara sem saber, tu vai morrer sem saber o que tá acontecendo. E daí, tem imbecil ainda que vai lá e elogia os criminosos por estar fazendo essas coisas. Eu era banco, não roubando os outros. Mas tu sabe assim, eu sou muito, você já deve ter percebido que eu sou muito empolgado com a profissão, né? Eu acho isso legal, e faço questão de falar isso, e eu tenho ido em algumas faculdades, às vezes naquele, na aula magna, né? Pra falar, assim. E aí, eu tento descontrair também, pra atrair a atenção, pra chamar, porque a polícia precisa, na verdade, de pessoas assim, né? Claro. Com vontade de fazer aquilo ali. Tá fazendo seu propósito. Sabendo que vai ser, cara, vai ser muito difícil, não ruim, é bom pra cacete, mas é difícil. Então, precisa de pessoas assim, que sabem que vai ser difícil, mas mesmo assim, se dispõem a fazer, sabe? E aí, é o diferencial. É realmente aquela, aquela, algo a mais, né? Que vai fazer a diferença. Eu acho que é muito propósito. Uma galera que eu conversei aqui, que eu gravei episódio, que tem tesão pelo que faz, tu vê assim, faz porque tem um propósito maior de querer fazer aquilo pelo, cara, pelo moleque de nove anos, que tu foi lá buscar e falou, porra, qual que eu fiz? Aham. Tipo, isso aqui tem um valor que não tem, é imensurável, né? É, é isso aí. E isso traz, né? Pra gente uma, uma, uma sensação de dever cumprido. É só isso. Às vezes tu não recebe nenhum obrigado, cara. É, eu acredito. Eu acredito. O cara vem na delegacia, porra, entraram na casa da minha mãe, né? Levaram joias lá, tal. Como aconteceu aqui em Monomenal, levaram mais de um milhão de reais em joias, porra. Não, porra, a gente já tá investigando, aí a gente prende os caras, e aconteceu mesmo, né? É verídico, a gente prende os caras, e três mesas dessa aqui, né? Três mesas dessas, cheias de joias. Porque os caras só faziam isso, né? Só faziam, não era o roubo, era até furto em residências de luxo e tal, aqui em Jaraguá do Sul, né? Balneário Camburu, Itapema, enfim. É, principalmente casas, mas tinha alguns apartamentos também. E aí o cara, aí tu liga, porra, descobri aqui, o anel de formatura do cara, que ele falou, tal, deve ser lá do, do João. Vamos chamar o João. Aí ele chega na delegacia, assim, porra, né? Tipo, vou achar tudo, aí ele olha o monte, ele olha, é, só tinha um anel. Tipo, ele não agradece pelo anel. Aí tu não sabe se ele acha que tu ficou com a metade daquela porra ali, sabe? Então, tu ainda tem que lidar com isso, Ou se ele acha assim, ó, meu Deus do céu, como são ruins esses caras, só pegaram o anel. Sabe? Filho da puta, cara, tu faz, tu vai atrás, e isso assim, é muito corriqueiro, muito corriqueiro. O cara nem um obrigado te dá, porque é a tua obrigação. Então, a gente já não espera, né? Eu já digo, por pessoal mais novo e os mais antigos me disseram, ó, não espera nada, né? Que tu acha que, porra, os caras vão vir, meu Deus, vão te bajular, vão te chamar pra um churrasco, vão fazer, porra nenhuma. Vão chegar, vão pegar, vão embora, e ainda vão dizer assim, era pra ter mais ali. É absurdo, né, cara? É absurdo, né, cara? Aí tu pega o bandido, tem dez pessoas lá de fora, não, contra a violência, os bandidos, vamos proteger os bandidos e tal. Mas eu acho que o país tem, tem jeito. Tem? Tem jeito. Eu sempre digo assim, ó, eu, delegado de polícia em Blumenau, eu não consigo mudar o Brasil, óbvio. Então eu comecei a mudar a minha rua. Ah, isso foi. Aí eu prendi três vizinhos. Porra, onde é que tu tava morando? Dois anos e pouco. Lugar bom pra caralho. Agora é, né? Pensa um lugar... Não, tranquilo, meu Deus. E assim, três, cara, um tinha mandado de prisão, o outro veio uma denúncia, aí o policial levantou a denúncia, só no tráfego e tal. Ele, essa aqui não é tua rua, delegado? Cara. Eu falei, porra, é, cinquenta metros da minha casa. Aí ele, porra, e agora? Eu falei, vamos prender agora, né? Óbvio, tá no lugar errado. E um terceiro, vizinho assim, a dona da casa, minha vizinha, mora há anos e anos, mora sozinha, com uma filha adolescente e tal, casa grande, aí resolveu embaixo, na garagem ali, fechar um pedaço, alugar e complementar a renda. Porra, tudo certo? Corra o complemento. Pra aluguel, né? Então, alugava ali, deu uma kitnet, digamos, e a gente, cara, dez anos, não são dez dias. Tu olha pro cara, tu diz assim, ó, nossa, ele é preconceituoso. É, é bem isso, arranca o que os caras iam dizer. Eu olho e digo, cara, tem coisa. E aí eu vi a primeira vez, tem coisa. Daí eu olhei pro carro, constei a placa, não tava no nome dele, pensei, pô, não vou falar com a vizinha, que ela vai falar pra ele, né? Enfim, mas o cara super educado, né? Era, ele morava o cara, a mulher e um filho pequeno de quatro anos, assim, nessa kitnet. Então, opa, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. O meu portão aqui, o portão dele do lado, assim, sabe? Tipo, um metro e meio de distância, porque é parede, né? É um muro. Aí passou um mês e pouco, tal, e aí eu lembrei de novo, né? Eu vi o cara e, pô, vou consultar a placa de novo. Aí ele tinha transferido pro nome dele. Aí já peguei o nome dele. Joguei no nosso sistema, pra dar uma olhadinha, só pra dar umas piadinhas, aí nada, nenhuma passagem. Pensei, porra, mas o cara não é daqui, o cara era do Maranhão. Porra, vou dar uma pesquisada, né? Aí como a gente tem, assim, um sistema quase infalível, tipo, bem integrado, deve ser bem... Joga foto do cara, já aparece tudo, né? Google. Abre aspas, digita o nome do cara, fecha aspas, enter. Processo criminal. Lá em, aí na vara do júri. Vara do júri é homicídio, né? Aí eu, porra, daí eu peguei o telefone, no Google, e liguei, e me identifiquei, porque o delegado é júri, porque o sistema... Não, nosso sistema é fantástico, né? Isso. Ah, cara, eu não acredito nisso. Tipo assim, depois eu falo, porque a gente está em 2022, eu lido com, eu conheço empresas de tecnologia, ou startup, e falo, cara, eu não acredito, tipo, já existe essa tecnologia, isso está pronto. Um moleque saindo da faculdade consegue fazer coisas que... Não, os moleques invadem o servidor, né? Lá dos caras, né? E aí, cara, joguei, liguei para a escrivã, lá do fórum, né? Aí me identifiquei, falei, porra, dá uma olhadinha e tal. Ela disse, não, tem um mandato de prisão ativo, né? E tal. Eu falei, pois sim, eu vi que é homicídio, mas eu querendo não acreditar, né? Deve ter sido um acidente de trânsito, né? O cara bêbado, aí está respondendo pelo homicídio. Ela, não, não, deixa eu olhar aqui, eu vou ler a denúncia para o senhor. É que ele estava, a denúncia disse que a vítima era credora dele, e aí estava cobrando dele insistentemente, né? Ó, porra, me paga, me paga, me paga. E aí ele falou, tá bom, eu vou te pagar hoje, em tal lugar, tal hora, aparece lá que eu vou te pagar. A vítima já ficou com medo e falou para o amigo dela, ó, vem comigo, porque esse cara é meio barra pesada, e eu vou lá receber o dinheiro dele. Aí, resumindo, matou os dois, matou o cara e o amigo dele. Né, porque foram cobrar. E aí ele já tinha roubo, já tinha tráfico, já tinha um monte de coisa, tudo que não aparecia no meu sistema aqui. Porra, daí eu olhei e falei, cacete, cara. Cara, como esse tipo de informação não existe integrada hoje no país? Existe alguma justificativa jurídica, técnica, para não fazer isso? Falta de vontade, cara. Porque assim, talvez alguém que entendesse falasse, não, isso aí não pode acontecer por... Falta de vontade, quando tiver um contrato super faturado, que vai dar dinheiro para alguém, para botar uma, tecnologia de ponta, aí vão fazer. Porque assim, desculpa, mas não vai funcionar, isso não é nada fora do comum de existir ou desfazer. Tem empresas, tem uma empresa, que uma vez me procurou para apresentar um programa que seria excelente, assim, porra, já ia dar uma... de análise de vínculos e tal, algo simples que o estagiário deles ali, né, pode fazer. E falou assim, ó, eu quero disponibilizar para vocês. Um ano. Dá todo o suporte. Por quê? Porque vocês vão me dizer, não, isso está funcionando, isso não, porque aí eu vou aprimorar e depois eu vou oferecer para vender esse sistema, enfim, para as forças de segurança, para vocês e tal. Não consegui autorização para a gente usar esse sistema, entendeu? Fiquei medo. Ah, vai tomando. E aí a gente fica com um sistema desse que tem que consultar no Google, né? E aí peguei dois policiais, fomos ali, cheguei em casa. Sim, tinha um cara que era acusado de homicídio do teu lado, e olha o que teve que fazer, teve que entrar no Google, pegar, ligar, olha o trâmite. Mas tu ia de viatura para casa, esse tipo de coisa? Não, não, mas ele sabia. Ah, ele sabia? Sabia porque a mulher é vizinha e falou, né? Ó, aqui do lado, nós estamos seguros, tem um delegado de polícia. Parando para pensar, cara, o cara deve ter pensado, eu realmente, eu estou no melhor lugar, porque, cara, o cara nunca vai desconfiar da porra do vizinho. E a gente chegou e chegou, aí até os policiais falaram, ó, o delegado quer que a gente vá sozinho, né? Porra, para não chegar, eu falo, não, é o contrário. Claro. Tem que ir lá dizer para ele o que o maluco está fazendo ali. E aí, pô, a gente chegou, ele estava dentro de cá, a gente abriu o portão, estava destrancado, entramos, ó, bota a mão na cabeça, vem para cá, tal, 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 né? Aí eu falei, parceiro, o que tu está fazendo aqui, né? Porra, mulher, tu não sabia? Sim, sabia sim, senhor. Não, mas aí ele deu desculpa, né? Na verdade, ele falou, não, é porque eu mudei de endereço lá, daí eu achei que eles iam vir atrás primeiro, eu que bobiei, enfim, começou a dar desculpa, mas ele foi assim, achando, tu deve ter chegado, porra, mano, e ele... É, eu falei, cara, aqui, né? Porque se tu não tivesse ficado aqui, tu não ia ser preso, porque o teu mandado não está no sistema, cara, sabe? No nosso aqui, de consulta rápida ali, consultou pela placa, pega o nome, joga o nome, não tinha nada. E aí, ele só deu essas desculpas, né? Dizendo que não, que eu achei que iriam vir primeiro para intimar, para depois vir mandar alguma coisa. Eu estava confiando na nossa legislação, e aí, pô, tão rápido assim, só porque eu fiz lá, você já veio me prender, né? Mas porque tu teve que fazer todo um trabalho, que muita gente, às vezes, nem parelhava. E aí, é o que eu te disse lá atrás, assim, sabe? Tipo, não adianta eu querer que a cidade, o país, seja bom, se eu tenho gente do meu lado lá, que não está legal, sabe? Então, se todo mundo fizer isso, né? Todo mundo fizer a sua parte, todo mundo, porra, vamos mudar aqui, né? Vamos, cuidar da nossa pracinha ali, para depois cuidar do Ramiro, né? Para depois cuidar, enfim, e assim vai, nesse sentido. É o que eu acredito, e tento no dia a dia, passar e trabalhar para isso. Cara, Egídio, sério, eu te agradeço, de coração, por tu ter vindo aqui, cedido esse tempo. Quanto tempo nós estamos? Duas horas? Duas horinhas, conversando, cara, eu espero que tu sinta vontade para voltar, porque eu acho que a gente tem, tu contou poucos casos de longa, sei lá, de 10 anos aí de experiência da tua vida. Tem muito mais. Eu acredito. E, cara, meu, muito obrigado mesmo, tá? E obrigado também pelo serviço que tu faz, né? Não só isso, acho que merece e tem que ser exaltado. Cara, obrigado, agradeço a vocês a oportunidade, bate-papo, né? Como eu falei, legal, muito legal mesmo. O propósito, né? A gente não, como eu falei antes, mas a gente vai dar uma entrevista, aparece jogador de futebol, que fala a mesma coisa assim, só troca o endereço, o crime, o que aconteceu, mas a gente já tem mais ou menos o que falar. E quando a gente vem aqui, espero com isso, como eu disse antes, mostrar um pouquinho do outro lado, do que realmente é, o que realmente acontece, e quem sabe motivar, né? Novos jovens, novas pessoas aí, pra, pô, também ingressar na polícia, acreditar, né? Na gente, e dessa forma a gente conseguir melhorar. Animal. Ganha todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado também. E aí, Hillary? Alguém falou alguma coisa ali? Falaram, falaram. Alguma pergunta? Querem abrir pergunta? Podemos? Vai, faz aí, eu vou só espiar o celular. Claro, claro, claro. Cara, como eu falei, se quiser, estamos de boa. gente, vamos lá. Manda aí. É difícil ter perguntas, porque, não, eu te falei, a gente começou agora. Que massa. Teve uma questão aqui mais específica de modelo adotado nos Estados Unidos. Perguntou qual é a opinião do delegado sobre o ciclo completo da polícia. Ciclo completo de polícia. Porra, tem coisa técnica do caralho. Aí é só contigo mesmo, porque eu... Eu sigo completo para resumir o seguinte, hoje no Brasil são duas polícias, a polícia ostensiva, a que aparece, a que evita o crime, a que anda aqui na 15, e o cara vai assaltar a loja, não dá, está cheio de polícia, o cara não é besta e não vai tentar a sorte. E a polícia investigativa, que é aquela, depois que aconteceu, mesmo com um monte de polícia andando na rua, o cara ainda teve a audácia de roubar e não foi preso, a gente vai investigar. Isso para garantia, digamos assim, do cidadão, no papel, na Constituição, é muito bonito. Porque, poxa, porque eu posso até investigar o policial, né? O policial que está lá, fez alguma coisa errada, e como já aconteceu, eu já prendi policiais, envolvidos em explosão de caixa eletrônica, por exemplo, em Luiz Alves. Caralho! Eu trabalhava em Gaspar, dois PMs envolvidos lá, eu pedi a prisão, foram condenados a mais de 10, 11 anos cada um, e expulso da polícia. Esses cumprem a prisão? Sim! Eu estou dizendo, o criminoso é igual, mas de qualquer forma, não estou dizendo que, independente se ele era policial, mas esse cara está cumprindo, o ladrão lá, o Orly, sei lá, esqueci o nome do... Então, nesse sentido, a divisão, ela é muito boa, né? Porque a gente tem total autonomia. Então, poxa, a pessoa tem que investigar, é... Pô, meu colega, o cara até fez, mas, pô, não é fácil. Então, isso é muito bom. E aí cria-se essa... Só que aí querem implementar, copiar, porque lá fora dá certo, acham que aqui vai dar certo. Só que aqui, o ciclo completo, né, pra não falar besteira, a polícia militar trabalha nessa linha pra que eles também façam o ciclo completo. Ou seja, eles estão na rua, eles também podem investigar, se eles prenderem alguém, eles levam pro batalhão, fazem o flagrante, mandam pro juiz. Ah, se a polícia civil prendeu, beleza, se a polícia militar prendeu, ambos têm autonomia pra fazer o processo. Hoje, como é que é? Pegou o cara na rua, leva pra delegacia, é um delegado de polícia que vai analisar, vai ver que crime é, se fica preso, se libera, se tem fiança, se não tem, e a continuidade da investigação da polícia civil. Então, a polícia militar hoje busca isso, esse ciclo completo, pra que, né? Porque eles dizem, pra que a gente tem que levar pros outros? A gente pode fazer a mesma coisa, né? Só que aí o seguinte, é como eu disse, é tu copiar algo lá fora que dá correto, que dá certo, aqui nesse sentido, no mínimo, já vai ser um gasto, né? Público, porque são duas polícias correndo atrás da mesma coisa. Exatamente, querendo fazer equipe específica, investir em... E daqui a pouco, assim, né? Ah, aprendi mais, não, eu sou melhor, agora tô... Pô, então, assim, o que que eu concordo? Unificação. Unificação de polícias. Aí sim, né? Uma força ostensiva e outra, autônoma ali dentro, por exemplo, pra fazer a parte de investigação, que é mais o que acontece, né? Pelo que conheço, pouco que conheço aí na polícia americana, Se bem que lá é municipal também, tem essas questões, né? Entendi. Mas nesse sentido, eu acho legal, porque, pô, tu não iria a forças, né? Hoje tem muito mais policiais militares do que policiais civis, então tu une, porra, fica legal. Tem aquele cara na polícia civil que não tá afim de investigar, então bota uma farda e vai pra rua e tem o cara lá, põe, esse intercâmbio aí, pega informação, o cara cheio de vontade de investigar, mas não pode, ele tem que ficar andando na viatura todo dia fazendo ronda. Então nesse sentido, tu traz o cara, né? Pro detetive, né? Figura do detetive, é uma promoção, né? Tu sai daquilo ali e tu viria. Eu acho interessante pra caramba, porque a gente, inclusive, teria uma economia de recursos, né? Então hoje tu tem três, quatro delegacias, mais dois, três, quatro batalhões e bases e não sei o que, todo mundo trabalhando pra um lado, né? Poderia trabalhar junto e unir isso aí, seria interessante. Mais algum? Tem uma pergunta mais específica aqui. Quer responder ali? Não, vamos responder depois a gente... É, isso aqui eu acho que até essa última aqui perguntar aqui pro doutor Egídio, então tem um segmento, vamos dizer, que conhece sobre as alterações de lei de abuso de autoridade, divulgação de operações de imagem, etc., mais especificamente. Porra, os bagulhos, cara, é isso que é merda, a gente mandou pras pessoas dos nossos grupos, daí tem um monte de gente ali, tudo jurídico, daí começa a mandar essas coisas aí. O que que acontece? Vamos, vamos em, endurecer o combate à criminalidade, né? E aí o que que começou a acontecer? O vereador, o deputado, o senador preso, porra, imprensa na casa dele, algemado, porra, que vergonha, sabe? Aí o que que acontece? Lei de abuso de autoridade. Não pode algemar, não pode divulgar o nome, não pode divulgar a imagem, tem que ser tratado como suspeito, se o delegado der uma entrevista e falar assim, ele é o autor do crime, opa, tá adiantando, né, é, 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 a culpa, a culpa, dizendo que ele já, 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 não, aí eu respondo um crime de abuso de autoridade. E óbvio que não é por causa do pé de chinelo que foi preso, né, o traficantinha de rua, não, de jeito nenhum, que um apresentador aqui dizia, bota a cara do vagabundo na tela, bota a cara da maranga na tela, né, isso aí nunca fez diferença pros nossos representantes, do povo, pelo representante do povo, faz diferença quando é com ele. Eles começaram a ser presos, né, e aí mudaram a lei, então hoje a gente tem essas restrições, eu não posso pegar o cara durante a madrugada e interrogar, a não ser que ele seja, seja uma prisão em flagrante durante a noite, durante a madrugada, mas às vezes era interessante acordar o cara à noite, né, tá ali dormindo, descansando, pô, não fui eu, não fui eu, não fui eu, acorda de noite aí, vem aqui, vamos conversar, ah, pô, tá cansado, sei lá, até que ninguém tá torturando, não tô falando em torturar, não, eu te entendi, em deixar o cara 48 horas sem dormir, tu pega ele de surpresa, ele não tem como se preparar pra... é aquela chance às vezes de tu conversar, eu não posso mais fazer, sabe, fazer isso à noite, eu não posso mais, eu tenho que chamar o advogado, né, pra que ele tenha condições, né, primeiro falar com o advogado, se eu falar isso, tá tudo certo, se eu não falar, tá tudo certo, enfim, né, tem essa situação, e aí a lei veio, na verdade, pra proteger, né, quem manda no país. E aí? Vamos marcar o próximo? Com certeza, com certeza. Legal, gostei. Sérgio, se tu gostou, como eu digo, se tu gostou metade do que a gente já gostou, tu já gostou pra caralho, porque cara, foi excepcional mesmo. Gostei sim, tem muito mais coisa pra contar, tem muito mais papo pra gente bater, mas hoje é sexta-feira, é verdade, a garganta já tá começando a secar, boa, fechou. E aí, na próxima a gente vamos juntos. Muito, muito obrigado. 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 Obrigado.